Pessoal, muito boa tarde. Bem-vindos ao quarto episódio do ciclo de debates sobre os dois anos da Lei de Acesso à Informação. Eu sou o Leandro Salvador, sou integrante da carreira de especialista em políticas públicas no Estado de São Paulo. Esse aqui é um evento que está sendo produzido pela Secretaria de Gestão Pública, uma parceria entre a Unidade de Desenvolvimento e Melhoria das Organizações, da Fundap e da Unidade Central de Recursos Humanos. Queria apresentar aos nossos dois convidados, o Caio Lucena e o Diego Rabatone Oliveira, apresentar o breve currículo deles, que eu já deveria saber de cabeça, mas nesse momento é melhor ler. O Diego, ele é membro da Comunidade Transparência Hacker e do Polignu, daqui a pouco ele vai explicar para a gente, é o Grupo de Estudos de Software Livre da Poli na USP. Ele é militante pelo software livre, por dados abertos, por transparência pública e por democracia participativa, e atualmente trabalha como desenvolvedor no jornal O Estado de São Paulo, no núcleo de jornalismo de dados do Estadão Dados. Bem-vindo aí, Diego. Obrigado por estar aqui com a gente. Caio Lucena, ele é pesquisador do Grupo de Pesquisas de Políticas Públicas para o Acesso à Informação, o GPOPAI da USP, ligado à EAT, né, Caio? É um especialista na área de, entre outras coisas, na área de georreferenciamento de dados aí. Trabalha com dados de cultura e vai ter uma experiência interessante para compartilhar conosco. Bem-vindo também, Caio. Obrigado por estar aqui conosco. Lembrando que quem quiser participar do debate, tem dois canais para entrar em contato conosco, fazer dúvidas, fazer perguntas e compartilhar reflexões conosco. Um deles é o e-mail que está aí na tela de vocês. Tem no vídeo, é o fundap.uvc, arroba fundap.sp.gov.br. E do lado direito aí da tela tem um chatzinho do YouTube que vocês podem entrar em contato conosco e na hora que a gente começar aqui a interação a gente tenta colocar as ideias, tá bom? Fique à vontade. Agradeço a participação de vocês e queria passar a palavra para o Diego, por favor. Vamos lá. Então, boa tarde para todo mundo. Obrigado, Leandro, pelo convite. Pessoal aqui da Secretaria também. Obrigado para todo mundo que está assistindo. Só me apresentando um pouquinho, então, eu sou membro da comunidade Transparência Hacker, que é uma comunidade que envolve desenvolvedores, jornalistas, ativistas, designers, etc, etc. Não tem um público específico, que lida muito com transparência pública, dados abertos e toda essa temática de governo eletrônico também. Faço parte também do Polignu, é um grupo de estudos de software livre que foi fundado lá na Escola Politécnica da USP em 2009. A gente faz atividades ligadas a software livre e também a dados abertos. Faz o documento de um projeto que a gente tem nessa área. E hoje eu trabalho como desenvolvedor no Jornal Estado de São Paulo, no Núcleo de Jornalismo de Dados, o Estadão Dados. Então, trabalho com dados públicos e visualizações. Sobre a lei de acesso à informação, queria começar colocando que foi bem no comecinho da comunidade Transparência Hacker, logo que a gente fundou a comunidade, uma das primeiras coisas que surgiu foi exatamente a lei de acesso à informação. Vem um anteprojeto de lei para a gente, um deputado passou esse anteprojeto. E a gente trabalhou em cima desse projeto por alguns meses, elaborando, colocando nossas sugestões, o que a gente acha que precisava ter, que não precisava, muito baseado nas experiências que a gente já tinha tido de tentar trabalhar com dados públicos e todas as dificuldades que a gente encontrou nesse processo. Então, a lei foi muito forjada, grande parte da lei foi forjada exatamente nesse contexto de a gente colocar nossas demandas de coisas que a gente achava que precisavam melhorar do ponto de vista de transparência e abertura de dados do governo. Óbvio que muita coisa ficou para trás, conforme a gente foi tendo experiência com a própria lei depois de aprovada, a gente identificou que várias falhas ficaram e é sempre assim. O processo democrático acho que faz parte da gente entender que as leis vão ser feitas, mas elas nunca são perfeitas. A gente precisa aprimorar. Então, acho que um espaço desse é um espaço importante com dois anos para a gente avaliar o que teve de positivo e de negativo, quais foram as coisas boas e ruins que aconteceram com base nessa lei. E aí, nesse sentido, eu acho que muita coisa foi muito positiva. Então, a experiência para quem trabalhava com dados públicos pelo lado da sociedade civil e do jornalismo era muito focada em você ter que raspar dado de página, tirar dado de tabela em HTML que estava lá nas páginas quando estava nas páginas do governo. E hoje a gente precisa muito menos disso, porque você tem muito mais dados disponíveis como bases de dados, APIs de acesso automatizado às informações. Apesar de alguns problemas, a gente já tem uma grande quantidade de dados disponibilizados ativamente pelo governo e não uma coisa passiva que depende só do pedido das pessoas. Então, isso acho que é algo que evoluiu bastante. Mas, infelizmente, nem tudo são flores. Então, essa semana passada mesmo, eu ouvi de duas pessoas diferentes que não se conhecem que fizeram pedidos de acesso à informação para o governo do estado de São Paulo e o que eles tiveram como resposta foi ah, nós estamos formando uma comissão que vai responder aos pedidos, mas enquanto essa comissão não estiver formada, seu pedido vai ficar na guarda. Só que o processo de, o tempo de adequação do estado para se adequar à legislação já passou. Eram 180 dias após a aprovação da lei. E a gente já tem aí dois anos de lei. Então, essa resposta é uma resposta absolutamente insatisfatória e fora da regulamentação, fora dos marcos legais. É algo que hoje não poderia ser admissível. Tudo bem, tem que se formar uma comissão que vai julgar, que vai definir. Enquanto não se forma essa comissão, alguém tem que se responsabilizar por isso. Aqui no estado de São Paulo, por algum tempo, uma das pessoas que eu acho que... As pessoas não, mas um dos órgãos, acho que foi o... Tem um conselho de administração do estado que se responsabilizava por dar essas respostas em segunda e terceira instâncias. E por mais que a comissão efetiva não tenha sido formada, isso não é justificativa suficiente para você não disponibilizar a informação para as pessoas. Acho que um dos pontos que a gente precisa evoluir na lei é a questão que está prevista em lei, mas que ainda é muito incipiente, que é a questão da disponibilização ativa dos dados. É o governo disponibilizar esses dados a priori, antes que alguém precise necessariamente pedir. Então, na hora que a pessoa precisa acessar algum dado, ele já está lá disponível. Não preciso fazer um pedido e esperar 30, 60, 90 dias. Mas, mesmo com essa questão dos pedidos, é inadmissível que a gente tenha que ficar esperando alguém decidir a formação de uma comissão para que isso aconteça. Acho que esse é um ponto muito crítico, muito importante. Agora, eu acho que um ponto que foi muito evoluído, por exemplo, do começo da aprovação da lei para cá é a questão de como esses dados são disponibilizados. Então, no começo, a gente tinha muito PDF, o que inviabiliza completamente um trabalho de maior monta, mas hoje a gente já tem bastante dado disponível em outros formatos, em formatos abertos, como CSV, ou por meio de APIs. O próprio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem isso, a Câmara dos Deputados Federal também tem. Então, já tem várias instâncias disponibilizando esses dados de maneira automatizada. acho que uma coisa que a gente precisa pensar não é só deixar o dado disponível, a gente precisa, acho que o próximo passo que a gente precisa evoluir nesse sentido é como que a gente, de fato, transmite a informação para as pessoas. a gente, ok, temos um monte de dados disponíveis, mas as pessoas vão saber lidar com esses dados, as pessoas vão saber chegar nesse dado e trabalhar com ele. Então, acho que um próximo passo que a gente precisa dar é uma questão de formação cultural mesmo. Então, é sair do espaço só digital e também para o espaço presencial físico. Acho que a Controladoria Geral do Município do Estado de São Paulo, ela tem feito um trabalho muito bom nesse sentido, que é o de organizar atividades específicas abertas à população, focadas na população, para as pessoas conseguirem entender como que elas lidam com determinados dados. Então, eles fizeram, por exemplo, uma atividade específica sobre os dados da Copa do Mundo na cidade de São Paulo. E aí, eles convidaram a população, os movimentos sociais, especialistas, para debater ali como que a gente lida com dados abertos relativos à Copa do Mundo na cidade de São Paulo, o que a gente pode fazer com isso, como acessar esses dados, o que esses dados significam. Então, acho que esses ambientes, esses espaços de formação e discussão, eles são muito profícuos e eu acho que eles acrescentam muito do ponto de vista da maturidade de transparência e dado aberto na população como um todo. O que mais? Acho que eu gosto de uma coisa um pouco mais de conversa, acho que, enfim, teria mais tempo para falar, mas eu vou passar a bola para a gente conversar um pouquinho mais. Com vontade. Tomei umas notas aqui, essa parte de hackerismo e tal, que talvez um... uma pessoa mais leiga ainda não entenda, a gente aprofunda daqui a pouquinho. Vamos lá. Caio, eu vou passar a palavra para você, por favor. Então, obrigado à gestão pública e ao CRH e a vocês aí os EPPs que estão aí nessa luta de passar a informação para a frente, via net, que é uma coisa aqui para o Estado aberto e não fechado dentro de uma rede, fechado do Estado, mas para os cidadãos comuns assistirem esse tipo de interação importante. Sobre mim um pouquinho, que eu faço, eu sou pesquisador da universidade também, mas também sou servidor do Estado. Lido com vários tipos de áreas de ativismo, mas especificamente na proteção da privacidade do cidadão, que é uma área que a gente ultimamente está precisando muito, que a gente viu no ano passado nas manifestações e agora na Copa, que o cidadão só sofre de várias intervenções do Estado, que acho que estão tão além do que o Estado poderia fazer ou deveria, mas o ponto não é esse aqui. Sobre os dados, eu não sou um believer tão profundo disso tudo, porque a gente está já com dois anos de dados nas mãos e em vários encontros de dados abertos, onde isso está levando a gente? Essas aplicações todas as que foram feitas, muitas são julgadas como inúteis, e muitas úteis. Não que o processo em si não sirva para alguma coisa, mas a finalidade para o cidadão é sempre questionada. Eu vi até essa semana um evento que pretende ensinar o cidadão como um suborçamento puro, quer dizer, ele gera uma discussão, o cidadão precisa saber o processo orçamentário ou ele precisa saber a execução orçamentária, onde a grana que o Estado pagou para alguém reverteu em serviço para ele. Ele não precisa saber da superestrutura que existe atrás disso. Muitas das questões estruturais sobre os dados abertos têm relação com isso, que a gente não é simplesmente abridado só para a população, para o próprio Estado isso tem sido muito bom, porque tem muito servidor público nas três esferas que ficou sabendo do que acontece dentro do próprio órgão que ele trabalha através da lei de acesso, porque mesmo internamente os servidores eles não tinham acesso às informações. Sobre os intermediários, no fim do dia nós estamos criando de alguma forma os intermediários entre os dados abertos e a população. Um nível de intermediação que alguns chamam de sociedade civil ou de organizações ou de aplicações, eu acho que infelizmente vai por aí mesmo, porque a complexidade dos problemas públicos é enorme e passar isso em uma linguagem inteligível para o cidadão não é um problema simples para ninguém, quer dizer, nem para a sociedade civil, nem para o Estado, isso é uma questão geral aí de comunicação. O que mais? Sobre a questão estrutural de para que os dados abertos, que é sempre a questão, para que isso? Porque eu sempre me pergunto, se uma de bases aí eles servem para que? A minha visão disso é assim, eles servem para que nós entendamos os problemas, quais problemas? Eu não sei, você se interessa por um problema, ele por outro de gestão, o basômetro aqui, a política, ele me interessa por orçamento ou por cultura, quer dizer, que a gente possa ter um entendimento dos problemas por nós mesmos, e não através dos intermediários clássicos, como o Estado mesmo, ou os órgãos de comunicação, meios de comunicação ou veículos, quer dizer, que para quem tem a capacidade de analisar o dado, ele possa retirar as próprias conclusões sem, quer dizer, dos dados brutos, sem precisar de um intermediário, porque a visão menos ingênua da coisa é que é um jogo de interesse, quer dizer, o Estado, quer dizer, não o Estado só, mas as organizações servem a si próprias, a quem as dirige e depois ao terceiro, o Estado serve a si próprio, aos seus dirigentes ou donos do Estado e na fila a sociedade ou a população. Então, nesse sentido, que todos esses possam tirar as suas conclusões e não fiquem só reféns ou presos nas comunicações que lhes são o dado, mas que você possa gerar comunicação também. O mundo da net hoje em dia é isso, a gente tem uma competição de comunicação enorme e os dados abertos eles entram nessa, porque o jornalismo investigativo e todos os outros estão retirando narrativas dos dados que conflitam com a grande muitas vezes com a grande mídia ou com o que o próprio Estado fala. A gente vê problemas clássicos agora dos inseguranças sempre, da água, o que mais? De casos de corrupção ou não que surgem disso, surgem de você ter acesso à informação e poder contestar aquela narrativa. Essa narrativa não é isso, está acontecendo outra coisa. A está me dizendo isso, mas B me diz que através dos dados que essa narrativa não existe. Ela está baseada em ou interesse ou em algo valorativo. Eu estou defendendo algo em cima de valores e não de informação. Não é informação, de dados, de dados retirados de fenômenos ou físicos ou sociais ou populares. Acho que é por aí. A gente tem um maravilhoso do mundo novo, porque nós somos os mineradores desse mundo de dados. A última para fechar é que existe até um preconceito em alguns movimentos sociais, que os dados são para a população e para os movimentos sociais, que as empresas não podem usar os dados públicos. A minha visão não é essa, as empresas fazem parte da sociedade também. É ruim porque é uma competição de desiguais. Talvez o ponto fosse conseguir gerar capacidade nesses movimentos de análise, tanto quanto a empresa tem de pegar aquela informação e gerar valor naquilo. Mas é isso aí. Está aí e quem tem capacidade para tirar valor disso vai se beneficiar muito. Vai não, já está se beneficiando. Tem empresas aí que estão surgindo só de análise de informação, minerando, não é nem ouro, minerando só diamante. Eles jogam ouro fora e só usam diamante da informação. ou seja, para o Estado é bom também porque agora com sistemas e pedidos de informação sobre o Estado dá para a sociedade tentar medir a eficiência do Estado através dos seus próprios processos. Um exemplo típico é o do Estado. Tem alguns pedidos sobre um sistema de processos do Estado que é o SPDoc que vê o fluxo de procedimentos dentro do Estado ele tem o potencial de medir a eficiência em órgãos públicos. O que esses órgãos estão fazendo? Por que esse procedimento demora tanto? Ou é muito rápido? Quer dizer, não só pelo lado negativo mas também para dizer olha, esse órgão ele é eficiente. O frente não é tão eficiente por quê? Vamos melhorar. Para a gestão é uma grande oportunidade também. Então tem muita coisa boa que pode sair disso. acho que é só isso. Um bom começo aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Lembrando aí que o chat do YouTube aí no nosso canal está disponível. A gente está acompanhando aqui se tiverem ideias para compartilhar por favor, mande adiante. Diego, você é um hacker, né? Você talvez pudesse explicar para a gente o que é um hacker e se eles mordem e se eles estragam os computadores das pessoas. Por que a comunidade se chama transparência hacker? Porque transparência acho que faz parte daqui do nosso contexto de lei de acesso à informação. As pessoas sabem bem o que é transparência, mas o que é um hacker? Na verdade, o nome em si transparência hacker ele veio de um movimento que veio de fora do Brasil homônimo, né? Hacker Transparency veio lá de fora, mas a gente decidiu adotar a terminologia porque, assim, qual que é a ideia? A ideia de um hacker é uma pessoa que tem um interesse profundo por alguma área, alguma temática e vai buscar conhecimento dentro dessa temática, vai se aprofundar, vai tentar entender melhor e como usar essa, modificar, né? Essa tecnologia, não necessariamente uma tecnologia, mas vai tentar modificar essa área para tirar algum benefício de alguma maneira disso. E isso não significa que é uma coisa legal, então a gente costuma brincar, inclusive, que uma pessoa que gosta de cozinhar e vai para a cozinha e pega uma receita e vai mexendo, troca um ingrediente, põe outro, muda alguma coisinha ali, ela está, de alguma forma, hackeando aquela receita de cozinha, né? Isso é um paralelo que a gente faz brincando, mas não deixa de ser. A ideia do hacker é um pouco disso, é alguém que vai entender um pouco mais aquele assunto, vai se aprofundar e também vai interferir naquilo, vai modificar, não vai simplesmente ser um usuário daquilo. Então, quando a gente fala em transparência hacker, a ideia é exatamente isso. Eu vou me aprofundar na transparência, eu vou entender os processos, as tecnologias envolvidas e vou tentar mexer e vou tentar modificar, seja tecnologicamente, pode ser na política também. A gente usa muito essa ideia de vou hackear a política. Isso não quer dizer que eu vou fazer alguma coisa errada, mas eu vou tentar usar os artifícios da política para construir coisas que do meu ponto de vista são melhores para a sociedade. A gente faz muito isso na transparência hacker. Eu acho que o processo da lei de acesso à informação é um grande exemplo. A gente recebeu um anteprojeto de lei de transparência, de dados abertos e modificou ele conforme as nossas necessidades, conforme o que a gente entendia que seria melhor para a população e aí foi mexendo e costurando e construindo. Então, o hacker não é necessariamente alguém que entende de tecnologia ou alguém que faz alguma coisa errada. Assim como um político também não é necessariamente alguém que necessariamente faz coisas erradas. A gente sabe que tem políticos que não são corruptos e assim como tem políticos que são corruptos. Hackers também. Você pode usar esse seu conhecimento para coisas boas e ruins. Um bancário pode usar o seu conhecimento de contabilidade e de mercado financeiro para coisas boas e ruins. Todo mundo pode fazer isso com os conhecimentos. Então, o criminoso é um criminoso, mas quando a gente fala em hacker é isso. É a pessoa que vai se aprofundar nesse conhecimento e tentar construir coisas novas a partir disso. O que seria um hacker que usa, que não agrega valor público seria o quê? Um cracker, é isso? Eu prefiro chamar ele de um criminoso simplesmente. dentro da comunidade de tecnologia essa questão da terminologia é meio conturbada. Tem algumas linhas que defendem que o cracker é simplesmente alguém que é um hacker da área de segurança. É a pessoa que gosta da área de segurança e se aprofunda nos conhecimentos nessa área. Não necessariamente ele vai fazer alguma coisa ruim. Ele pode simplesmente ser um cara profissional que testa a segurança de sistemas profissionalmente. Eu sou pago para fazer teste de segurança naquele sistema para ver se ele está bom, se ele está ruim, se é confiável, se não é. Então, essa terminologia é bem ampla. Caio, ele tem expertise ampla na área de cruzamento de dados já referenciados, de cultura, fez algumas coisas muito bonitas. Como é que funciona esse processo de raspagem de dados? O que é uma raspagem de dados? Raspagem de dados? Você retira dados de algum lugar como raspar, os pontos? Dados de tabelas em sites ou até em PDFs, raspar um PDF, você dá para fazer no fim do dia você também sofre decimal ainda da liberação em PDF. Mas é que tem vários métodos, tem o método caseiro, tem o método artesanal, tem o método acadêmico, então, no fim do dia o que eu uso são todos, porque não existe uma solução para tudo igual e nem super eficiente e também você usa a ferramenta que você domina melhor. Se você não domina uma faca, você corta o bolo com uma colher. Então, no fim do dia é isso. Mas o resultado, qual é o ponto? O resultado. Você conseguir obter esses dados e aí sim realizar uma análise para dessa análise gerar informação, gerar uma narrativa ou o que quer que seja. é muito interessante porque às vezes as premissas são negadas. Antes de pegar, você acha alguma coisa e os dados contradizem as suas convicções. E isso é bom. O ruim é o contrário. Quando o cara pega os dados e cria uma narrativa falsa a partir dos dados, o que acontece? É como o hacker e o cracker. O cara do bem, o analista de dados do bem e do mal. O do bem ele diz o que está lá. Do mal, ele torce os dados para dizer que cria uma nova narrativa em cima do que não existe ali. Ele cria um fator ali, um indicador errado acolá, um indicador que não indica nada. Ele está cheio disso. A gente vê isso na mídia, vê isso no Estado muito. É interessante isso porque essa sua retórica foi interessante porque a mesma coisa acontece com a análise de dados. O cara que analisa do bem e o analista do mal que ele pega o dado para justificar às vezes alguma coisa e não para dizer o que está lá mesmo. Vocês que trabalham com base de dados públicas, imagino que antes da lei de acesso à informação e ela talvez tenha sido um marco importante por conta disso, as bases de dados públicas disponíveis eram aquelas grandes bases de dados de IBGE e outros institutos de pesquisa que formulavam, que formulam bases de dados e disponibilizam essas informações. Com a disposição da lei de acesso à informação e a regulamentação nos níveis federal, estadual e municipais, algumas unidades da federação começaram a construir catálogos de sistemas e bases de dados. Como é o nome que se dá aqui em São Paulo, o município de São Paulo é um catálogo de bases de dados e talvez isso se torne uma... Inclusive, essa foi uma inovação interessantíssima que o governo do Estado de São Paulo fez em relação à lei federal que não estabelecia isso, mas teve uma pegada organizativa interessante. Então, não é que está disponibilizando as bases próprias medidas que isso é um certo nível de esforço, de trabalho, mas é um catálogo, uma organização a priori e tal, contando aí para o cidadão, para a sociedade quais são as bases de dados do governo. Ter acesso à existência daquela base de dados é uma coisa que eu imagino que dê para vocês que trabalham com isso, uma visão mais ampla sobre o que dá para trabalhar, quais são as informações que tem, daí começar a aprofundar. Isso enriquece bastante? qual que vocês acham que é a pegada disso? Imagina num cenário em que todos ou muitos dos entes da federação se não disponibilizarem no primeiro momento, mas pelo menos que fizessem, catalogassem as suas bases de dados e pesquisadores e hackers como vocês tivessem um mapa amplo sobre quais são as bases de dados disponíveis e o que tem dentro delas e tal. Isso aí agregaria muito valor para a pesquisa e para os trabalhos que vocês fazem? Ah, eu acho que agrega, né? Só como exemplo, assim, já aconteceu muito de a gente receber informação que vai ser publicada em alguma base, que é uma base que a gente não tinha conhecimento e a gente olhou para aquela base e falou, nossa, tem muita informação interessante aqui, tem muita coisa que pode ser feita. Então, só para você ter uma ideia, semana passada eu tive acesso a um pesquisador que construiu uma base que é, básica, resumidamente, ele pega a cidade de São Paulo, o município e ele mostra o período de urbanização de cada região da cidade. Então, é um mapa com o período de urbanização de cada setor sensitário do IBGE da cidade e com isso você consegue fazer infinitas análises e inferências, então você consegue, por exemplo, ter uma ideia, será que tem alguma relação o período de urbanização com o grau de infraestrutura, com a qualidade de vida, com o poder econômico dessa região, com acesso ao transporte, educação, saúde, você começa a poder fazer esse tipo de cruzamento e isso é uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça ou pela cabeça da nossa equipe lá no Estadão. Então, se a gente tivesse, de fato, esse catálogo de dados, que não necessariamente é a base, mas é a lista de coisas possíveis de serem disponibilizadas, acho que isso enriqueceria muito. As pessoas começariam a olhar para essa informação e aí sim a cobrada disponibilização dessas informações porque, olha, eu tenho interesse em fazer esse estudo, eu tenho interesse em fazer essa análise e eu acho que tem uma coisa importante que o Caio colocou na primeira fala dele e que vai um pouco nessa linha também, que é a questão de que não é só a sociedade diretamente que se beneficia dessa informação, eu acho que também tem um processo importante dentro do poder público, que é para você conseguir disponibilizar essa informação de uma maneira automatizada, de uma maneira ativa, organizada e bonitinha, você precisa necessariamente passar por um processo de reestruturação interna, porque muitas vezes o governo, ele realmente, ele não tem essa informação catalogada, organizada, de fácil acesso para ser disponibilizada, então necessariamente ele vai ter que passar por um processo de reorganização interna dos processos e das tecnologias também e que para poder disponibilizar, e isso eu acho que é um benefício para o próprio governo, você vai organizar os fluxos de informação, você vai organizar os processos e todo mundo sai ganhando, acho que para quem trabalha dentro do governo com certeza vai poder falar melhor, se você tem as coisas mais organizadas, obviamente, facilita a vida, então eu acho que esse é um ponto muito interessante também. A visualização da maior parte dos dados, informações e documentos de natureza pública, muitas vezes do lado de dentro dos governos, da máquina, do aparato estatal, eles são restritos, tem acesso de visualização, é evidente que o acesso de escrita, esse acesso em que o sujeito pode alterar aquela informação, ele tem que ser reservado para quem tem a competência para fazê-lo, mas muitas vezes o acesso de visualização ele é reservado, tem toda hierarquias de visualização, quem pode visualizar o que, quem não pode. As bases de dados públicas, dando um passo atrás só, tudo que o Estado produz é público, inclusive as informações, documentos, então tudo é público, não existe nada que seja de natureza privada do que está ali, então quando a gente fala de transparência, a gente está fazendo referência a uma transparência governamental, uma transparência pública, não estamos falando da vida privada, do que a gente faz ou deixa de fazer nos nossos círculos privados, então é uma transparência pública. Mas, alguns documentos eles podem ter um caráter reservado, alguma informação sigilosa que pode colocar em risco a vida de alguém ou que diga respeito à individualidade de alguém, então esse tipo de informação não deve ser aberto tanto quanto deve ser os endereços dos órgãos públicos, por exemplo, ou qualquer outro. Apesar disso, muitas das bases de dados públicas, quer dizer, são bases de dados públicas com dados de caráter público, não tem dado pessoal, não tem dado sigiloso ali dentro, elas não são disponibilizadas para o público, muitas vezes, porque elas não estão organizadas e isso pode ser um certo vexame mostrar para a sociedade que a gente não está organizado naquele aspecto e tal, mas essa é a realidade, às vezes nós não estamos organizados, não deveria ser vergonha nenhuma, inclusive poderia ser de estímulo, não estamos, identificamos esse problema aqui, vamos trabalhar com isso e tal, mas é um passo, isso é um processo de pressão que é complexo. Mas as bases de dados públicas, elas têm muitas informações lá dentro, colunas em tabelas, que podem ser, como é que a gente poderia cruzar essas informações, por exemplo, uma base de dados de servidores públicos, por exemplo, que diga respeito à folha de pagamento e uma outra base de dados de funcionários públicos que diga respeito a algum outro tipo de trabalho. Como é que dá para cruzar essas coisas e fazer esse trabalho bacana que vocês fazem de cruzar coisas e conseguir enxergar coisas diferentes a partir do cruzamento de várias bases de dados? Tem alguma coisa de identificação única? Como é que dá para fazer isso? Eu posso dizer que é método, né? Método. A gente precisa usar um método para fazer isso. Método de análise, método de cruzamento. O que é identificador único? Identificador único, a gente pode usar um exemplo típico para o cidadão, CPF, RG, são identificadores. O RG não é ainda, se será no futuro, tem no nosso horizonte próximo que vai ter o RG nacional. Então, a chave que unicamente me identifica como Caio e se existe um outro Caio Cardoso, ele não vai ser o mesmo número de CPF, vai ser outro. um clone meu não será, será nesse sentido, mas eu não entendo. O seu ponto de análise é análise, né? Acho que é mais, quer dizer, é mais crítico que eu acho a questão da liberação mesmo. A liberação, ela é, a gente está vivendo um avanço e retrocesso, sempre. A LAI é isso, quer dizer, faltou o catálogo, a LAI deveria estar no texto dela do catálogo, mas escapou por razões técnicas, porque não tinha pressão na hora, mas whatever, né? Porque realmente é tão importante o catálogo para todos os órgãos que ela deveria estar lá no texto da lei federal mesmo, mas fazer o quê, né? Porque aí você demanda aquele processo pulverizado de cada um faz o seu, né? Então você não tem um padrão e isso é um problema para essa integração que você está falando. A integração de dados sem padrão é um inferno, quer dizer, a gente luta sempre pelos padrões, para a criação de padrões. A liberação é uma questão, a liberótima. O ideal é que liberasse com um padrão que todo mundo pudesse consumir esses dados padronizadamente e cruzá-los, cruzar o Estado com o município, com a União, com... Mas a gente está... É um novo passo. A gente faz uma coisa, dá um passo, avança, depois toma uma porrada, volta um pouco, depois avança de novo e avança em retrocesso dos processos públicos. A gente não tem... Como o Diego falou mesmo, a lei nunca é perfeita e os processos também são imperfeitos. E existe uma... É assimétrico isso, porque se existem esferas que têm o catálogo, tem as que não têm, certo? Então, por exemplo, aqui é um exemplo prático. Na CGU, ela tem... Ela tem... Ela tem... O SIC bem estruturado, certo? Só que a União não optou pelo catálogo. É porque o catálogo não pode ser voluntário, quer dizer, na minha visão. Os órgãos precisam fazer a sua lição de casa e a sua faxina em casa para essa reestruturação que você for, eu chamo lição de casa mesmo. Fazer a sua lição de casa para descobrir quais são os dados que tem lá. Isso não deveria ser voluntário para o Estado todo, quer dizer, o Estado brasileiro inteiro, porque é tão crítico isso para a utilização dos dados que isso deveria ser pressuposto. Então, vamos construir esse pressuposto para tentar construir. ir construindo os padrões e vão avançando. Mas o que advoga a favor disso é o que foi construído. As aplicações que foram criadas aí, por exemplo, do Basômetro, até o Marquinhos e o Bramatti, não sei o que foi que fizeram o livro agora, você também lá, são bons exemplos de coisas positivas que você pode fazer com os dados e isso e outros casos que são já vários advogam a favor disso. olha, isso não é, é bom para todos, é bom para a sociedade, é bom para o Estado, é bom para, e se alguém levantar algum argumento contra, eu quero ver que não existe, quer dizer, a transparência já é, o que antes era discutível é pressuposto hoje, ninguém vai falar contra a transparência. É sobre o sigilo também, alguns falam sobre o sigilo, o sigilo é necessário em certos casos, na proteção do Estado, do indivíduo, e para aí vai, as garantias constitucionais. Então, é um avanço isso, eu acho que é, é duro você falar no meio da revolução, que a gente está no meio da revolução, quando a revolução passa é que você fala, nossa, foi muito avanço, nós tivemos vários avanços. A lei de acesso à informação, ela pode causar certos incômodos para setores, nas máquinas públicas que não têm muita afeição por abertura das informações públicas, e isso pode ser por muitos motivos, pode ser desde os famosos casos de corrupção, que às vezes é entendido em sentido amplo, mas não se trata de corrupção no sentido de pegar dinheiro público, colocar a mão no bolo do erário e pegar aquele dinheiro, que é corrupção, típico. Às vezes tem procedimentos que são mais sofisticados, que não são corrupção, não são roubo propriamente dito, procedimentos que operam dentro da legalidade. É a captura do Estado. Exato, a captura do Estado. que usa a legalidade, que usa a mecânica, usa o aparato estatal para fazer procedimentos que tenham feições formais dentro da lei, mas que se olhasse mais atentamente, se cruzasse os dados, talvez fosse possível de perceber que existem contradições ali. Dá esse privilégio, benefícios a uns e não a outros. Realmente. É porque nem toda a corrupção é ilegal. Tem corrupções legais. Existe corrupção dentro da lei. Isso é uma coisa que as pessoas falam que a corrupção é ilegalidade. Não é. Existe corrupção dentro da legalidade. Um exemplo típico disso é o quê? É o sigilo. Tem um credo sobre o sigilo fiscal. Até um certo ponto, ele é pessoal, valorativo. Eu acho que ele se justifica, mas até dali para frente, não. Tem maus pagadores mesmo do Estado que esses dados deveriam ser disponíveis para a sociedade, porque não é mais gestão das empresas. A empresa não está pagando há 20 anos, há 10 anos. Se se malcente ver os dados, para quem são esses maus pagadores? Eles estão lesando não só o Estado, lesando a sociedade também. Eles estão usufruindo da segurança jurídica que o Estado dá e a sociedade os dá e não estão dando de volta o que é necessário para a manutenção do sistema. E eu vou além. Você falou a questão dos dados privados. Obviamente que a gente tem a questão da privacidade prevista em Constituição, mas ao mesmo tempo as pessoas têm uma certa dificuldade, não só servidores públicos, mas a gente tem casos, por exemplo, de pessoas que doaram dinheiro para campanhas políticas, ou seja, você fez uma doação no processo, numa campanha política, então obviamente você está lidando com uma informação pública, então a partir do momento que você é um doador de campanha, isso é uma informação que tem que ser pública, tem que ser publicizada, só que a pessoa fica receosa porque aí o nome dela vai estar lá disponível no site do TSE ou de quem quer que reutilizou essa informação, porque tem lá o nome dela, o documento e para quem que ela doou e quanto ela doou, mas a opção de doar foi sua, assim como, então, um projeto muito legal de dado aberto que eu tenho é o Para Onde Foi Meu Dinheiro. E eles tiveram um problema muito grande, inclusive por isso que está fora do ar hoje, o que eles faziam? Eles pegavam todo o orçamento da União e dos Estados e disponibilizavam de uma forma muito mais fácil e legível, só que como eles estão trabalhando com orçamento, eles estão pegando ali todo mundo que recebeu o pagamento do governo, então, se você foi contratado pelo governo, o seu nome está lá, o quanto você recebeu, o valor do contrato, o número do contrato, o que é absolutamente razoável, isso que a gente espera do Estado, se ele fez um contrato e está repassando dinheiro para alguém, a gente espera que ele obviamente disponibilize essa informação para que todo mundo consiga ter o controle, só que as pessoas que fizeram esse contrato, sejam físicas ou jurídicas, não gostaram de ter a sua informação disponibilizada, olha, eu recebi tanto do governo, então, é um conflito ainda em tempo privado e o público que as pessoas não conseguem entender e que o público tem que vir em primeiro lugar nesse caso, a sociedade ela tem que vir em primeiro lugar, não tem como, senão, qualquer pessoa que fizer um acordo com o governo, um contrato ou o que for, vai exigir uma privacidade ali que não faz sentido, que é o que a gente vê, por exemplo, com o BNDES, o BNDES hoje não disponibiliza para quem que ele empresta dinheiro, como que ele empresta, quais são os critérios e... Dinheiro público. Dinheiro público, financiado publicamente, inclusive, porque é juros subsidiados, e a gente já tem hoje uma decisão jurídica legal da justiça dando o prerrogativo de que, sim, o BNDES tem que mostrar esses dados. O mesmo vale, por exemplo, para a base de dados do LATES, que é a base de dados acadêmica do CNPq, dos currículos, dos professores, que é uma base que está lá disponível, você consegue entrar no site e visualizar, mas o CNPq se recusa a entregar essa informação enquanto uma base de dados efetivamente. Se você quiser, você tem que olhar dado por dado e ir lá na página olhar um por um, o que não faz o menor sentido para uma análise ampla. O que seria alguma coisa crítica que, por exemplo, daria para extrair de uma base de dados dessa? Eu pergunto isso pelo seguinte, às vezes o cidadão que está do lado de fora da máquina tem uma visão, uma cortina de fumaça na frente que acha que o Estado é desorganizado, é ineficiente, por definição, que a burocracia é sempre uma burocracia, quase um mito, um mito e um monstro. A burocracia e tal, tem que desburocratizar e se tornar muito eficiente, no limite, enxugar a ponto de não existir. Isso seria, às vezes, uma imagem que é construída. Na verdade, para quem opera do lado de dentro da máquina, como nós, a gente percebe que a organização é uma coisa interessante, ajuda você, não só enquanto cidadão, mas às vezes enquanto servidor público, a organização ajuda a otimizar tempo, processos, você faz coisas mais, que agregam muito mais valor público do que coisas desorganizadas, que te colocam num nível de desenvolvimento do trabalho muito primitivo. Daí, às vezes, a gente se pergunta, mas por que as coisas, os processos organizativos como um todo, às vezes, não avançam ou avançam com tanta dificuldade, da mesma forma que a transparência? Por que alguém abriria uma batalha contra a abertura de determinados dados e informações? Por que ninguém é contra a organização de processos ou contra a organização de catálogos? Por que alguém julgaria contra isso ou a favor da opacidade? E daí, talvez, uma resposta que a gente encontre é, fazendo uma metáfora, da mesma forma que você pega, por exemplo, a indústria de narcotráfico. Ela opera num submundo, é um mercado, tem tecnologia de gestão ali, tem inteligência de negócios, mas opera no submundo e tem quem se beneficie com aquilo ali. Da mesma forma, em estados que estão mais desorganizados, alguém se beneficia com esses processos desorganizadores, que operam naquela lógica, se beneficia com ela, se beneficia, às vezes, com a não transparência e opera nessa lógica. Daí, a gente tem, hoje, um mecanismo que está lá, que garante um direito constitucional, garante, estava lá, mas regulamenta. Então, do lado do cidadão, é um garantidor de direito. Do lado de dentro da máquina, é um gerador de trabalho, porque o cidadão, a sociedade, uma organização, vai lá e faz um pedido de informação e daí toca a máquina ter que processar a resposta para aquilo lá. Isso dá trabalho e tal. E, às vezes, gera muito trabalho. E daí, uma questão é, mas por que a gente está tendo que fazer esse tipo de trabalho? Bom, a resposta é meio automática, é porque esse tipo de dado, informação ou documento não está disponível, porque se tivesse, a resposta seria um link, alguma coisa, procure lá, não está disponível na página inicial de algum órgão, procure lá, já está lá, perguntas mais frequentes, as respostas já seriam automáticas. Então, se a gente está sofrendo com esse tipo de processo e tendo que dar muita resposta, é porque a gente, do lado de dentro, não fez a nossa parte ainda, está nessa luta. Estavam falando aí sobre, às vezes, corrupção, essa corrupção, a ponta do iceberg sobre a qual a gente estava falando. Como é que funciona isso aí, Caio? Você que estava fazendo uma reflexão sobre isso. O que é essa captura do Estado? Olhando com o olhar sobre a transparência e como é que opera essa questão de opacidade e captura do Estado? É uma relação direta, porque, no fim do dia, os grupos que capturam o Estado, é genérico, geral, são em todos os níveis. Isso aí não é uma questão só de uma esfera, de um município, de um Estado. E não é só no Brasil também. Grupos de captura estão fora do Brasil, em grandes estados, em países de primeiro mundo, onde quer que você vá. É sempre uma defesa do enfraquecimento do Estado para a captura. Você enfraquece o Estado sempre para o capturar. Quanto mais existe eficiência e transparência nessa máquina, essa captura fica óbvia. Você consegue olhar isso em séries históricas. Você fica com o que fala, olha, isso aqui está a serviço desses grupos ou desses indivíduos. ou... Então, essa é a dinâmica. Então, a opacidade é uma defesa de interesse, não é sempre. Não é simplesmente uma falta de política ou uma política má, uma política mal feita. Não é isso. Existe uma defesa de interesse, Esse é o ponto de a gente colocar a ingenuidade do lado de fora. Defesa de interesses. Defesa de interesses no sistema político. Agora a gente vive uma discussão sobre a reforma política. quer dizer, é um sistema de interesse que defende esse sistema do jeito que ele está versus outros grupos que não querem o sistema político do jeito que ele está. Tem relação direta com o Estado. Então é isso. É uma rede de interesse e sistemas de defesa desses interesses. A transparência é interessante porque inicialmente ela foi vista como até o pessoal da transparência lá me diz, que no início a lei foi meio assim ah, isso é mais uma lei aí, não entenderam até onde isso poderia. Quer dizer, é interessante. Agora não tem como voltar como retroceder porque a sociedade já se apropriou. E todo mundo percebeu que é isso. A gente pode nos empoderar a empoderamento através da informação e ser relevante nessa defesa de interesse e contra ela. Porque a informação com poucos indivíduos você consegue ter um grande impacto com a informação. Então, o Brasil está vivendo muito isso. A gente teve um Aue ano passado, tínhamos um Aue na Copa. Não é simplesmente um bando de movimentos sociais, quer dizer, desqualificando os movimentos sociais é um bando de movimentos. Não é isso. Todo mundo está com a informação. Quer dizer, ninguém vai ouvir uma história, uma inverdade contada para milhões e vai ficar... Porque muitos sabem que aquilo não é verdade. Isso que é interessante. dá para contestar. E eu acho que eu vou acrescentar, você estuda, pesquisa na USP, hoje eu estudo lá, estou terminando minha graduação. E acho que a USP é um caso absolutamente emblemático, porque a gente cobre a transparência da Universidade de São Paulo há muito tempo, que ela precisa ser mais aberta, mais democrática, mais permissiva à opinião da sociedade como um todo. Mas as estruturas lá dentro continuam sendo absolutamente opacas e absolutamente hierárquicas dentro de uma hierarquia dita meritocrática, mas que, na minha opinião, não leva tanto assim o mérito em conta, leva muito mais a idade e o seu poder de influência do que qualquer outra coisa, do que pesquisa acadêmica, por exemplo. E aí, a USP veio opaca durante todo esse tempo e hoje a gente vê o que está acontecendo. Ela está numa crise institucional fortíssima, acho que a maior crise que a universidade já passou, com o comprometimento completo da sua condição econômica e o reitor continua fazendo propostas de vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos cortar, vamos... Coisas até, se você parar para pensar friamente assim, vamos pegar um hospital universitário e passá-lo ao Estado. Espera aí, mas não é um hospital universitário? Qual o sentido de um hospital universitário não estar ligado a uma universidade? É completamente ilógico. E como é que você vai ter uma universidade com cursos de medicina, de fisioterapia, de odontologia sem um hospital escola? Também não faz o menor sentido, não tem lugar nenhum que caminhe nesse sentido. Mas a universidade sempre foi opaca e a gente nunca teve acesso às informações de como as contas são definidas, as coisas são sempre muito gerais, muito genéricas, grandes números, o que não te dá precisão, você não sabe exatamente o que está acontecendo efetivamente. E aí, por bem ou por mal, a gente acaba caindo em problemas como o que a gente está vendo hoje nessa situação. A universidade está passando pela maior greve da sua história, pela maior crise da sua história e ela continua se resistindo à transparência. A posição da universidade enquanto organização em quem fala em nome dela continua sendo divulgar grandes números e não fazer uma proposta efetiva de modificação da estrutura e do processo como de decisão, de transparência, etc, etc. Então, não necessariamente é uma defesa de interesses como colocou o Caio para benefício próprio de um grupo ou de uma pessoa ou de uma empresa externa ao poder público. Às vezes, é interno mesmo. Às vezes, são pessoas que estão dentro da estrutura e que estão fazendo aquilo intencionalmente ou não, mas para manter o seu espaço de poder. Então, acho que a USP é um caso bem emblemático nesse sentido de por que é importante a gente abrir essa informação. A USP hoje é responsável por 25% da produção científica do Brasil. Mas e se eu pegar a base de currículo LATS e verificar quem que faz pesquisa com quem e para onde que vão os financiamentos do CNPq, da FAPESP, da FAPERJ? Será que esses 25% são assim porque a USP é melhor ou será que é assim porque ela só recebe mais dinheiro desses órgãos? E quanto de fato a USP recebe? Ninguém sabe hoje afirmar o quanto de dinheiro a USP de fato tem. A gente sabe o quanto ela tem de repasse do ICMS do estado de São Paulo, que é um valor que não cresceu junto ao crescimento da universidade. Mas e os contratos da universidade com Petrobras, com BNDES, com FAPESP, com FINEP? Ninguém sabe o tamanho desse dinheiro todo. Esses questionamentos que você faz, Diego, eles parecem que se reproduzem em muitas instâncias da área pública, né? Quer dizer, no fundo é uma crítica, mas não é que é uma qualidade inerente da USP ser assim, estar na gênese dela, ser desorganizada, que o próximo passo é talvez a privatização da USP porque parece que é um mecanismo que se faz de forma, se não for deliberada, pelo menos de forma ativa, de forma passiva você deixa chegar num nível que desorganiza, desmonta, vai degradando, vai ficando confuso, quebra, dá uma crise e daqui a pouco você cria legitimidade para criar movimentos e falar que o Estado não tem condições de tocar esse barco aí, é melhor passar para o outro agente e tocar porque a gente não tem condições de pegar e vender barato, está desvalorizado, pega e vender barato aquele ativo público que seja qual for a USP ou qualquer outro ativo público, quer dizer, os processos desorganizadores, eles têm um, se não for intencional, ele, pelo menos de forma, quase como uma prevaricação em sentido mais amplo, você deixa um barco afundar sabendo que ali tem um rodamuinho e você deixa ele para lá e a hora que afundar você fala é, ops, olha o que acontece, a gente não tinha condições mesmo de tocar esse barco, é, quando a gente, quer colocar? Não, nesse sentido a transparência ela pode ser usada de uma forma negativa, você tem muitos, a gente vê isso muito, em vários governos, de N esferas, internacionais inclusive, usando a transparência de dados agregados que não é transparência com o discurso de transparência, quer dizer, é muito interessante isso, quer dizer, usando de uma forma que, algo que não existe, como se fosse transparência, quer dizer, o caso, dá o exemplo típico, dados agregados não são transparência, mas a retorca toda, olha, está aí, está aí, está aí, quer dizer, não está, mas é tentando usar o, esse arcabouço, de ideológico da transparência como benefício próprio, tipo, pegar carona nisso, mas é facilmente desmentido porque quem lida com esses dados, fala, meia transparência, meia transparência, não existe meio, meio transparente, você é transparente, não existe, isso é interessante, é sim ou não, você é transparente, não é, não tem, você está caminhando, mas você não é ainda, não existe meia transparência. Hoje, o estado da arte de dados públicos transparentes são os dados orçamentários, que tem os portais de transparência que às vezes parece que reduzem a transparência inteira à transparência orçamentária, como se a transparência orçamentária fosse toda a transparência. O cidadão pega e entra no portal da transparência e ele surge uma questão para ele, ele quer saber alguma coisa específica, ele vai lá, pesquisa e descobre, mas provavelmente que ele vai dizer muito pouco, porque não tem contexto, não tem, não consegue cruzar nada no clique individual, então quem consegue fazer esse cruzamento, afinal das contas, são hackers e pesquisadores que conseguem cruzar como era o para onde foi o meu dinheiro e outras soluções que tem no mundo que mostram isso de forma agregada, quer dizer, isso que o Caio falou, às vezes o agente público ele pega e fornece informações agregadas, só explicando a ideia de agregado, junto, mistura as informações e apresenta a síntese daquilo ali, a sopa geral. um indicador, às vezes um indicador ele não indica nada, é isso que é terrível, eu vi um monte de indicadores, muitos indicadores são terríveis, muitos são ótimos e tem um monte que não significam nada, e são usados aí a torta direita como reportadores de valor, muitos não são, muitos não tem, é interessante. Só voltando à metáfora da cozinha, a ideia do dado agregado é a pessoa te entregar o bolo, você não sabe quais são os ingredientes que foram usados e nem as quantidades, os ingredientes e as quantidades são os dados brutos, o dado agregado é o bolo pronto, então, se você quer saber como você faz um bolo ou se você quer fazer o seu próprio bolo modificando a receita, você precisa do dado bruto, você precisa dos ingredientes e das quantidades, o bolo em si não adianta nada. A gente tem a transparência passiva, que são os pedidos de informação respondidos, a gente tem a transparência ativa, que é quando o próprio governo ele toma iniciativa de, independente de requisição, abrir seus dados e informações, abrir suas bases de dados, e a gente poderia dizer que tem uma transparência performática, que é, você faz de conta que é transparente e parece que é mesmo, mas no final das contas aquilo não diz nada, diz muito pouco. É, isso é a performance dos dois lados, mas é uma coisa só, adicionando sobre, sobre, o que que isso trouxe na esteira também, é sobre a defesa de direitos, quer dizer, a agenda de defesa de direitos, outros, ela sempre existiu e o direito ao acesso à informação ele veio como um novo direito, um velho direito, mas ele está pegando e está pegando muito forte, então é interessante, porque ele leva também a nascer à defesa de outros direitos, quer dizer, isso a gente está vendo já com a judicialização dos pedidos de acesso à informação, quer dizer, não é simplesmente só negar o pedido, quer dizer, tem, vamos lutar por esse direito, então vamos lutar por ele nas instâncias legítimas todas elas aí e também era um mito de que, ah, isso não vai pegar porque ninguém vai bancar uma ação contra o Estado, a União ou algum município e nós vamos entrar com uma ação porque a gente quer exercer o direito de ter acesso a essa informação, entendeu? E tem já ações, várias ações em cima disso, indo para a justiça e subindo em instâncias, isso é muito interessante porque é uma defesa de direito que objetivamente está acontecendo, não fica só em pedidos de acesso à informação, e-sique, e dado, e hacker ou não, quer dizer, está indo também para o mundo judicial entrando lá nos tribunais. O judiciário, inclusive, ele é razoavelmente sofisticado, ainda que seja, está avançando nessa parte estrutural, os processos eletrônicos e tal, os executivos, no geral, ainda não estão tão avançados assim, então você tem hoje o catálogo de sistema de base de dados, a lei de acesso e os decretos regulamentadores estabelecem que os documentos também deveriam ser catalogados, de certa forma. São Paulo tem o o SPDOC, né, Caio? Tem. Que é um sistema que ele não tem os processos dentro dele, mas ele... Ele é de gestão documental, mas ele é referencial, ele não tem o conteúdo dos documentos, mas ele tem a referência de onde os documentos estão, para onde passaram, enfim, se tem uma... o histórico dos documentos, quer dizer, não são todas as características que estão... que se utilizam dele, quer dizer, porque é voluntário, tem toda uma questão, mas é uma forma, quer dizer, disso, né? O ideal, o ideal sempre seria que todos os documentos públicos tivessem sistemas, porque o acesso dele seria random, seria mais rápido, mais efetivo, e mais... Tem muita informação presa em papel, isso é uma outra questão, quer dizer, que são informações que não são base de dados lá, mas são dados e estão lá presos em... Acho que é uma massa enorme de informação presa dentro dos documentos públicos, seja no judiciário, executivo, nos poderes em si. Sobre os poderes, a gente pode também falar que tem pesquisa já sobre essa pesquisa que a ARGB fez sobre o judiciário, sobre a transparência do judiciário, sobre o Ministério Público, e tem essa... assimetria, né? Os executivos estão melhores, mas quando o senhor olha para o defensor da lei lá, a coisa está ruim, quer dizer, o MP tem problemas sérios de transparência, né? É o defensor da lei, o fiscal da lei, né? Desculpa, o fiscal da lei pela lei. O judiciário também está ruim, quer dizer, tem muito pedido negado, quer dizer, o CNJ fez muita coisa boa, mas os tribunais, nos níveis estaduais, aí a coisa também é meio ruim, quer dizer, o judiciário hoje, quer dizer, a gente sabe disso, que é a expressão de uma burocracia, aquela beberiana, que tenta ser o mais beberiana possível, antigona, e se resiste, ela sempre se resiste. O executivo resiste menos, ele é mais oxigenado, o judiciário resiste totalmente, né? É incrível. Isso mesmo. O pessoal aqui no chat está participando, obrigado aí pela participação, o pessoal está um debate em paralelo aqui, bacana, eu vou tentar colocar duas questões aí para vocês. Ana Paula e o Gestão Pública EAD estão trocando uma ideia aqui, e eles, Ana coloca a seguinte questão, mais fácil eu ler, que a arquitetura e os critérios de informação pública são os grandes pontos para a evolução disso tudo, e o Gestão Pública EAD comenta que quem faz a gestão da informação pública é o governo apenas, e se eles terão interesse em modelar de forma a facilitar a obtenção de dados referentes, ele coloca que é a corrupção, mas a gente está falando nisso num sentido muito mais amplo do que essa colocada de mão no próprio público. A gente já trocou ideia sobre isso, mas às vezes queria colocar para vocês avançarem no assunto, é técnico, mas não é tanto, não é um informatiquês bruto, que é o seguinte, dá para ter um sistema central, uma grande base de dados que organize tudo, ou hoje em dia existem abordagens que são mais inteligentes para fazer o cruzamento de dados, talvez citar a infraestrutura nacional de dados abertos? Eu acho que um ponto importante para a gente avançar nesse sentido são duas questões, é a gente pensar na questão dos softwares, então quais softwares são utilizados, então, por exemplo, dentro aí da infraestrutura nacional de dados abertos, só contextualizando, que é uma instância federal que foi criada para padronizar essa questão dos dados abertos tecnologicamente, politicamente, estrategicamente, e que é aberta à participação de qualquer pessoa e qualquer empresa, ou seja pública ou não, enfim, qualquer órgão público, funcionário público, então é um espaço de construção coletiva de uma técnica, de uma tecnologia de abertura de dados. E um dos trabalhos muito grandes, muito bem feitos que eles fizeram, acho que foi o portal de dados abertos do governo federal, o Dados.gov.br, e aí eu acho que tem algumas coisas importantes, então eles usaram uma ferramenta, um software livre, público, a ideia do software livre é um software que qualquer pessoa pode ter acesso ao código, pode fazer modificações, é um software que foi produzido fora do país, por uma organização internacional, e que a gente pegou e adaptou para o portal de dados abertos, e muitas outras instâncias públicas do Brasil começaram a usar, o Tribunal de Contas do Ceará, se não me engano, também está usando, então tem várias instâncias já utilizando, e aí quando você, todo mundo passa a usar a mesma ferramenta, acho que facilita muito essa interoperabilidade entre as diferentes bases, as diferentes informações. Um outro conceito importante, para a gente conseguir fazer esse tipo de mix entre as coisas, é como que a gente organiza e nomeia as coisas, então aí vem a ideia de ontologias, que seriam basicamente dicionários com definições de como que você organiza informações em cada setor de conhecimento, então a área da saúde tem uma ontologia, a área da administração pública tem uma, orçamento e finanças tem outra, e você define esses padrões de forma que todos os entes federados, todo mundo utilizar o mesmo padrão e as mesmas ferramentas, a possibilidade de você fazer cruzamentos ali fica gigantesca, porque o momento que você construir um software que faz o cruzamento, por exemplo, de uma base da saúde do estado de São Paulo com uma base da saúde do município, você vai conseguir usar essa mesma tecnologia, esse mesmo conhecimento, essa mesma ferramenta para qualquer ente de saúde do país, você pode cruzar com nível federal, com outros estados, outros municípios, então eu acho que nesse contexto seria muito importante essa produção pública de ferramentas livres, abertas e de definição de padrões, então a infraestrutura nacional de dados abertos acho que ela é fundamental nesse ponto de vista, porque ali dentro você tem grupos discutindo e definindo ontologias, formas de você já referenciar dados, quais são os padrões, quais são as tecnologias, acho que permite muito essa interoperabilidade de diversas bases. Eu posso adicionar nisso a dados abertos e a infraestrutura nacional de dados espaciais que ela é focada no geoespacial e é interessante porque tem sistemas dentro do governo que já exportam informação interna, a típica OCEGF, que eu tenho mais conhecimento de gestão fundiária na Amazônia, que ele tem muito do dado que está lá na infraestrutura de dados espaciais, quer dizer, é também isso, quer dizer, você cria um padrão e cria um local onde certos nichos de comunidades de dados, uma comunidade de dados aberto, aberto, típico, geral, e uma comunidade de dados já espacial, que é uma sub, uma comunidade, eu falo assim, dentro da outra, possa interagir com padrões, porque o padrão é a língua que nos une no fim do dia. E como é que faz um padrão? Como é que bola essas ontologias? Tem espaços onde essas coisas são construídas? Você tem níveis internacionais a ISO, I3E, você tem a BNT no Brasil, você tem, é nesses espaços que circulam a construção de ontologias, essa forma de pensar de forma grande aí a construção de dados, como é que... Você tem algumas organizações internacionais que fazem esse tipo de discussão, eu não vou saber se está nenhuma específica pensando com esse foco de dado público e governo, não sei se a ISO faz isso, se o I3E tem algum trabalho nessa linha, eu imagino que não, porque eles são mais específicos em alguns nichos, mas você tem organizações não governamentais que fazem esse tipo de trabalho, que puxam esse tipo de trabalho internacionalmente e aqui no Brasil especificamente ainda tem um grupo dentro da infraestrutura nacional de dados abertos que discute exclusivamente ontologias. Então, você tem ali um grupo de pessoas muito específico, qualquer pessoa pode participar, então se alguém, se você é especialista em algum tema de área pública, você pode participar e ajudar a construir esse espaço, e se você for pegar internacionalmente, você tem alguns grupos e comunidades que agregam esse tipo de informação, então você tem, por exemplo, a DBpedia, que seria a Wikipedia de bases de dados com informação, digamos assim, semântica, com uma informação que não é só um dado, mas ele tem alguma informação semântica portugues dele, e a DBpedia é um dos maiores que tem, e ela tem várias ontologias, então o pessoal da INDA mesmo, eles estão usando essas referências internacionais para construir para o país algumas ontologias específicas, então acho que é um caminho. se citou a INDE, Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, eu recomendo a todo mundo que visite, procura qualquer motor de busca, Visualizador INDE, 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 Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, é muito legal, é uma ferramenta que agrega dados do Ministério da Saúde, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, você tem dados de toda sorte ali dentro de uma ferramenta de mapeamento única, então eu acho que é realmente uma referência muito legal para se conhecer. E o dados GovBR, obviamente também, que ele agrega bases de dados e aí não é para visualização, é mais para agregar a base mesmo, mas ele agrega várias bases de vários lugares. A Ana está perguntando aqui no chat, se qualquer pessoa pode participar disso aí ou se são só servidores públicos do governo? Não, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Eu mesmo faço parte dessa lista de discussão da INDE, não participo das reuniões presidenciais porque estou aqui em São Paulo e não tenho como ficar me deslocando para Brasília onde são a maior parte das reuniões, mas tem muita coisa que é feita remotamente mesmo pelas visitas. Então, as pessoas que tiverem interesse elas podem procurar na infraestrutura nacional de dados abertos. Eu também sou, eu sou mais ouvinte, né, Lara, eu sou do país e sou mais ouvinte, eu sou um pouco menos, eu sou menos ativo, mas, então, nesse sentido tem outros, a gente não pode também escapar da tecnologia, porque os dados abertos também tem que andar com os padrões do mundo, os padrões da web, os padrões, então não é simplesmente, às vezes a gente pode pensar em falar isso, tem os padrões desconectados do mundo, não estão, estão sempre conectados aos padrões tecnológicos do que está acontecendo na web, quer dizer, não tem como escapar disso, você não pode viver hoje sem pensar com a integração com a internet. Às vezes é como se fosse a primeira vez, como se cada governo tivesse uma realidade toda muito própria e tivesse que reinventar do zero, mesmo software, não só a arquitetura de dados, mas começa do zero, como se não tivesse... Um outro ponto que eu posso adicionar é a relação do mercado de TI com os dados abertos, é super esquizofrênico em muitos sentidos e muitos não, tem algumas empresas já que entenderam que não é, que o negócio é o dado, é a informação, que não é ficar vendendo box, vendendo caixas de sócios, de vendendo licenças, essas estão decolando e as que estão vendendo caixas, elas estão fadadas ou são mortos-vivos que eu chamo, de empresas que estão vivas mas já morreram há muitos anos, é que os caras teimam em vender boxes ou produtos específicos e não querem se integrar com o mundo aberto ou com os padrões abertos, porque o modelo de negócio dele está preso naquilo, algumas empresas elas já fizeram a transição, elas saíram disso, não que os produtos estão abertos, mas elas interagem com, elas dão para as comunidades e retiram das comunidades abertas, claro que obteram lucro, tem um mito de que o mundo aberto, o dado aberto, não existe lucro nisso, existe, só que tem que saber interagir com essa nova realidade. Se vocês toparem, eu trouxe toda a minha liberdade de trazer um slidezinho aqui para a gente sobre dados abertos, a gente fala assim como se fosse uma coisa muito cotidiana, mas o que é um dado, o que é um dado aberto, o que é um banco de dados? Se vocês puderem falar rapidamente, porque às vezes para a gente faz muito sentido falar de dados, mas faz mais sentido às vezes falar de documento, de papel grampeado, numa pasta, a gente sabe que isso é um documento. E a lei de acesso à informação ela se refere com uma razoável clareza em categorias de maior para menor, em informações públicas, documento como um tipo de informação pública, dado como outro tipo de informação pública. Aliás, você me corrija se estiver errado, Diego, se eu não me engano, a própria lei de acesso à informação, ela contou com o apoio do pessoal da Transparência Hacker lá atrás, na elaboração dela, na construção, quer dizer que muito desse aporte tecnológico na lei de acesso à informação, que em boa medida, pelo que a gente vê em referências internacionais, é uma das vezes mais avançadas no mundo, nesse sentido, ainda que não tenha um catálogo instalado na própria lei. Eu vou falar sobre o catálogo, que o catálogo sofreu disso, ele sofreu aqui no Estado, na época com o Bacelado aqui do Estado, ele sofreu influência da Transparência Hacker, dos grupos de pesquisa, quer dizer, o decreto estadual saiu tecnologicamente melhor do que a lei federal, por isso que é assimétrico. Então, no fim do dia, o catálogo aqui, ele tem, conceitualmente, o decreto é muito bom, porque ele bebeu na fonte, em várias fontes, esse aqui é o etos público, não é a esfera federal ou o Estado, um avançou, o outro avançou mais, depois o outro, ele realimenta com aquele avanço, e não é porque eu fiz aqui um decreto melhor do que o federal que o federal não pode se utilizar, claro, o município está utilizando, o decreto novo, ele incorporou um monte, uma série de coisas que foram feitas no estadual, e é isso, não é porque, não é um governo ou outro, é o etos público. E melhorou até, estabeleceu prazos para o próprio processo de construção. É o passo a passo. Aí é que o maior é o etos público, não importa a esfera, não importa quem está sentado nas cadeiras, não importa que é o público, não é o geral, é para todos. Isso é um exemplo bom disso. O que é um dado público? Eu conceituaria um dado público como todos dados e informações que dizem respeito, foram gerados pelo Estado, ou que dizem respeito ao Estado, ou à sociedade como um todo. Então, enquanto dado público, acho que é um pouco disso, é tudo que fala dos entes públicos. Toda informação que ela diz respeito ao Estado e que pode ser de interesse da população. A gente não tem que pré-julgar-se quem vai usar essa informação, quem não vai usar essa informação, esse dado. Isso não tem que ser levado em conta. Ah, mas pra que que querem esse dado? Isso não importa. A questão é, este dado é um dado público, ele foi gerado pelo Estado, ou ele diz respeito ao Estado e à sociedade, então ele tem que ser necessariamente disponibilizado. eventualmente, em algum momento, alguém vai se interessar por esse dado e esse dado vai ser usado por alguém, por uma ideia completamente louca que ninguém antes tinha pensado e vai surgir uma coisa legal daí. A gente não tem como saber todos os usos possíveis para todos os dados. Não existe essa tabelinha, esse dado pode ser usado para isso. Então, nesse sentido, por isso que é importante todos os dados estarem ativamente disponibilizados. Eu acho que o catálogo, inclusive, como a gente conversou, ele vai um pouco nesse sentido. Permite que as pessoas tenham ideias novas em cima de coisas que, às vezes, elas nem sabiam que existiam. Inclusive, vou aproveitar a oportunidade para você, servidor público do Governo do Estado de São Paulo que está nos acompanhando. Aqui na Secretaria de Gestão Pública e em todos os órgãos e entidades do Estado de São Paulo existe, pelo menos, um responsável pelo processo de catalogação das bases de dados daquele órgão. Aqui na Secretaria de Gestão Pública, o responsável sou eu. Então, como é que foi esse procedimento? Teve a lei de acesso à informação, seis meses depois regulamentou os decretos, saiu o decreto estadual e lá estava o estabelecimento do catálogo de sistemas e bases de dados. Todos os órgãos, ou em tese, se não fizeram, deveriam fazer, que era colocar um servidor responsável por esse processo, que ia ser uma interface entre o órgão e o outro órgão responsável, que era a Fundação SEAD, que é quem está tocando a operacionalização do catálogo. E é difícil o processo de abertura dos dados, é como se fosse uma outra glasnoste, só que interna. É difícil porque, às vezes, a própria, isso que você está falando com muita facilidade, às vezes, o sujeito que tem uma base de dados ali, que ele opera aquilo ali de uma forma automática há muito tempo e tal, ele próprio, às vezes, não tem clareza do valor público que aquilo ali pode agregar com outros cruzamentos e da própria natureza pública daquilo e tal. E, às vezes, é difícil irradiar a própria informação para dentro da máquina pública, não é assim, não tem um comunicado, ainda que tenha o diário oficial todos os dias, mas não é assim que funciona na prática. Então, às vezes, a própria abertura, os procedimentos e tal, uma pitada de boa vontade sempre ajuda, um desejo ativo do sujeito que é gestor de uma base de dados, classificar aquela base de dados, de certa forma, se aquele sujeito tinha algum ganho com aquela informação fechada numa gaveta, o fato de dar publicidade à existência dela, não é nem dar publicidade ao conteúdo dela, é dizer que ela existe, catalogar. É difícil. Então, colega servidor, procure o responsável pelo catálogo de sistemas e base de dados do seu órgão ou, se não encontrá-lo, a Fundação SEAD certamente saberá quem é e se você tem uma base de dados sobre a sua guarda, fica a ideia de catalogá-la, é o que determina o comando do decreto 58052 e é uma coisa bacana, a gente agrega o que a gente tem sobre a nossa gestão e agrega valor público nisso. Além da questão de estar respeitando a própria lei. Não, eu acho que eu vou além, não é só para o servidor público essa lógica, porque hoje eu trabalho no estado de São Paulo e tradicionalmente o jornalista, o jornalismo tradicionalmente tem essa lógica de, não, eu tenho essa informação e eu vou guardar essa informação para mim e aí eu vou soltando matérias aos pouquinhos com essa informação conforme eu for apurando para ninguém conseguir soltar isso antes. mas hoje com o jornalismo de dados a gente vê uma mudança razoável nesse sentido, que hoje o jornalista de dados ele faz uma matéria em cima de uma base e disponibiliza junto os dados, permitindo que qualquer pessoa que teve acesso a essa matéria possa fazer a mesma apuração, possa se certificar que aquela apuração está correta, porque às vezes por bem ou por mal às vezes a gente comete erros e também permitir que as pessoas façam outros cruzamentos, porque nem todo mundo, eu coloquei, nem todo mundo consegue de antemão antever todas as possibilidades de análise de uma informação, então, essa cultura é uma cultura que não é só do setor público, eu acho que ela é uma cultura muito enraigada na sociedade como um todo, seja por jornalismo, seja por academia, que muitas vezes também segura informação e não quer disponibilizar de uma pesquisa, seja dentro do funcionalismo público e eu iria além dizer que você tem hoje muitos países que estão avançando a passos larguíssimos além do que a gente já foi, que é a divulgação de dados de empresas privadas mesmo, você tem hoje países com leis de acesso à informação para empresas privadas, então as empresas estão disponibilizando as suas informações publicamente, não é só o governo, as empresas já estão fazendo isso, e isso gera economicamente, inclusive, muito benéfico, porque uma empresa acaba ganhando com a divulgação da informação da outra, tem um case norte-americano muito famoso de um grupo que tinha, trabalha com mineração, e eles tinham grandes áreas nos Estados Unidos que eles eram donos, mas eles não davam conta de fazer análise de todas essas áreas para saber onde que era melhor minerar ou não, o que eles fizeram, eles disponibilizaram todas as informações que eles tinham sobre essas áreas, e eles prometeram um prêmio para quem fizessem as pessoas que fizessem as melhores descobertas, e aí eles lucraram assim, na ordem de bilhões de dólares, com as descobertas que pessoas físicas fizeram, porque, sei lá, você tem 500 mil pessoas que tiveram acesso àquilo, cada um olha um pedacinho, e dali surgiu uma coisa, puta, ali é bom porque tem aquele minério que pode ser explorado, a NASA faz isso hoje, disponibiliza fotos e filmagens espaciais, para que qualquer pessoa consiga fazer sua própria análise daquilo, e já tem hoje uma série de planetas que foram descobertos nesse jeito, o cara que gosta de astrologia, gosta de olhar para o espaço, pegou aqueles filmagens e aquelas fotos e foi lá e descobriu um planeta ali, você já tem vários cases nesse sentido, então, todo mundo ganha, você não sai perdendo. Eu queria, adicionar, é um pouco desmistificando, porque tem até uma questão que é sobre os conceitos, o conceitual, o que é uma base de dados, simplesmente, para o servidor, o público, eu sei que as coisas são cidadãos ou não são cidadãos, aquele seu Excel na sua máquina lá, aquilo lá é uma base de dados, pronto, aquele seu Excel com três ou quatro tabzinhas lá do lado, aquilo lá é uma base de dados, um Wordzão com uma lista de processos que você guarda para a sua atividade diária, aquilo é uma base de dados, o formato é outra questão, se Excel é isso, o que é que seja, não, a informação e o dado estão lá, no suporte eletrônico, que é a questão do suporte, está no mundo digital lá, é o Excel, é o Word, é o PDF, é o suporte eletrônico, todos são documentos, o processo que o servidor público lidera com o processo papel, aquele papel é um documento público, mas se ele for escaneado ou se ele estiver em um sistema, ele também é um documento público, o suporte, ele está no suporte papel ou no suporte digital, mas ele continua sendo um documento, porque tem essas confusões conceituais dentro do Estado que são bem claras, porque tem a lei, a lei que diz o que é o documento, o que é a base, o que é isso, o que é aquilo, quer dizer, no decreto lá, o 5.8 tem as definições do que é dado, o que é a base, o que é o documento público, quer dizer, então para o servidor que lida com isso, para ele entender que tudo é documento público até nos Estados todos, o federal e os municípios e os estados, essa confusão é muito clara e ela é problemática, porque para muitos os documentos públicos são só os processos, os papéis, todos aqueles sistemas de bases, aquilo lá não são documentos públicos, são outra coisa, não são, são documentos públicos em suporte digital lá, tem toda uma regra para armazenamento, de resiliência e isso é uma questão que não é simples de se resolver, a gente está perdendo o dado, a gente vive um plano de perder dado aí à torta direita e em muitos casos o famigerado papel ainda é mais resiliente, ele vai sobreviver, em 30 anos vai conseguir ler do que em alguns formatos digitais, então isso é uma questão super discutida no mundo de arquivamento lá, os arquivos dos estados e o arquivo nacional eles estão tentando discutir isso, mas é difícil porque são dois mundos quase que herméticos, o mundo do TI e dos dados e o mundo dos arquivistas e dos bibliógrafos lá, quer dizer, então essa junção ainda está sendo feita, porque cada um quer segurar o seu quadrado, quer dizer, cada um quer ficar no seu quadrado e não quer admitir que aqueles documentos são documentos digitais e os processos eles não querem admitir que aquilo lá também são bases de dados, entendeu? É bem interessante, isso é uma questão que está sendo e a ser resolvida ainda, nem no estado, nem no estado. Às vezes o argumento ele é usado conforme a conveniência. Conforme a conveniência, eu não quero lidar com o dado, eu só lido com o processo, os documentos são os processos. Eu não quero lidar com o processo, então os documentos são só dados, entendeu? Então, é... É, você se lida com... Talvez fosse uma... Isso aqui também tem um caráter formativo para a linha do debate. É, estou esclarecendo para a audiência. Agradeço vocês aí pela generosidade. Então, quer dizer que no final das contas uma base de dados ela pode ser desde alguma coisa muito complexa e quase elegível por um ser humano como uma tabela com duas colunas, uma coluna. Isso pode estar num sistema gerenciador de banco de dados, né? Uma SQL, um Oracle ou ele pode estar numa planilha de Excel ou pode estar até num arquivo texto, uma listagem. A gente está desenvolvendo um sisteminha, por exemplo, em que a nossa unidade lá vai ter que fazer a produção e a manutenção de uma tabela que vai ter uma coluna que são os nomes de todos os cargos efetivos do Estado. Um sistema de concursos públicos que a gente está bolando. Isso é uma basezinha de dados que vai ser mantida por alguém. Então, tem que estar sempre atualizada, alguém tem que cuidar daquilo ali, senão daqui a pouco degenera. Então, no final das contas a base de dados é qualquer coisa simples, estruturadinha. Uma listagem pode ser considerada a base de dados e ela pode ser pensada no sentido mais amplo possível e menos restritiva. Na dúvida, presume que é uma base de dados que tem menos chance de errar. Não tem que ficar pelo excesso que pela falta. Sim, inclusive a lei de acesso à informação é muito clara em dizer que a transparência é a regra, não é exceção. O sigilo é exceção. Então, sempre parte do princípio que tudo que está sendo produzido, qualquer documento, qualquer informação, ela é uma informação que tem que ser transparecida, tem que ser disponibilizada. E, nesse sentido, uma coisa importante que o Caio colocou é que você disponibilizar a informação significa, em muitos casos, você disponibilizar ela de forma que ela fique acessível e acessível tem uma questão também de temporalidade. E aí, eu vou puxar já o slide que você tinha pensado, que é a questão dos dados abertos. Então, o que é um dado aberto efetivamente? Então, a gente consegue ver no slide uma das formas de definir são as cinco estrelas dos dados abertos. Então, o primeiro caso seria uma licença livre, que é uma licença que permite que qualquer pessoa possa utilizar ou reutilizar essa informação e esse dado sem precisar de uma autorização prévia. Já é um passo, é um passo fundamental, mas não, é necessário, mas não é suficiente. O segundo são dados estruturados legíveis por máquina. Isso está expresso na lei de acesso à informação. é um dos incisos de um artigo. A ideia é que essa informação esteja disponível de forma que eu consiga construir um programa que vai fazer análise dessa informação. Então, não adianta, por exemplo, você disponibilizar um PDF. A gente costuma dizer que o PDF não é dado aberto, porque um PDF que tem uma tabela dentro dele, eu não consigo automatizar o tratamento dessa informação. em algum momento, se você já teve que lidar com uma tabela que está no PDF, certamente você teve que parar algumas horas para pegar e ficar lá copiando linha por linha, célula por célula e colocando numa planilha para você poder depois usar essa planilha para fazer alguma coisa. Então, a gente costuma dizer que PDF não é dado aberto justamente por isso, porque você não consegue processar essa informação. PDF é um formato de divulgação de documentos estáticos, mas não serve enquanto divulgação de dado aberto. A terceira estrela é o que a gente coloca de formatos não proprietários. Então, só para ter uma ideia, um XLS, que é o formato do Excel, é um formato que a gente chama de proprietário. Você precisa, teoricamente, ter um software que você tem que pagar a licença desse software para ter acesso. E aí não faz sentido o poder público disponibilizar uma informação que eu tenho que pagar por um software de uma empresa privada para conseguir utilizar essa informação. o mesmo vale, por exemplo, para bancos de dados produzidos pelos softwares da Oracle. Se eu não tiver o software da Oracle, eu não consigo usar. Então, isso não vai ser um dado... Tem uma coisa que eu adiciono que é a resiliência. A resiliência desse dado, no tempo, se eu tiver um arquivo XLS 1.0, do Word, no Excel 1.0, hoje eu não leio, não leio ele no Excel, sei lá, Mais atual. Então, a resiliência é um problema sério nisso. se você tem formatos que no futuro você vai precisar de um software do passado para ler aquele dado, como é que você faz? A gente já está vivendo isso em dados de 90 e pouco lá que estão gravados e aí, como é que eu leio isso porque eu não tenho um software para isso? Esses formatos abertos eles seguem padrões e especificações que são públicas. Qualquer empresa, qualquer pessoa pode implementar uma solução que todo mundo sabe como ler aquele... Exatamente. São padrões que são definidos por organizações internacionais. Então, o W3C é uma dessas organizações. Você tem a própria ISO e alguns padrões definidos pela ISO são abertos, não são todos, mas você tem exatamente esses padrões, esses formatos não proprietários e abertos, o CSV é um deles, que é o valor de separados por vírgula, que por mais que você não tenha um software atual que consiga ler esse arquivo, você pode implementar um software se necessário que leia esse arquivo porque a especificação dele é pública, ela é aberta e você não precisa pagar licença para ninguém para utilizar. A quarta estrela é a utilização de URIs, que a gente chama bem desenhadas, identificadas, que é a ideia de você ter endereços únicos na web para que você consiga acessar essa informação. Então, essa informação específica que você está acessando hoje, ela vai estar acessível daqui a 50 anos no mesmo endereço, então você ter essa padronização é importante, porque se eu construir hoje um software, por exemplo, no Poligno a gente construiu um projeto que se chama Radar Parlamentar. Então, a nossa ideia é um software que consulta APIs de bases de dados legislativas para fazer análise das votações legislativas e fazer um comparativo entre os partidos. Para isso, a gente construiu alguns softwares que vão nos sites e coletam essas informações de tempos em tempos para manter esse projeto atualizado. Se eles mudarem a forma como os dados são disponibilizados ou o endereço, o nosso software deixa de valer, ele vai parar de funcionar. Então, do ponto de vista do Estado, é fundamental essa disponibilização desses endereços bem definidos e fixos. Antes de você falar isso, eu tenho um outro exemplo que é um exemplo bem do Estado aqui. Eu passei por isso dentro do Estado, então é muito importante dizer que o pessoal vai se identificar. Nós tínhamos uma base com links do Diário Oficial, certo? Do Diário Oficial para dar algumas publicações sobre patrimônio histórico. Em algum momento tecnológico, o IMESP trocou o link, por alguma questão tecnológica ou outra que eu não sei. Aquela base de links para os diários oficiais do nosso interesse, ela não funciona mais porque o link foi alterado e a partir desse momento na nossa aplicação, que não é um programa, é uma aplicação de humanos que a gente usa o link em um Excelzinho com links, ela parou de funcionar porque essa quarta estrela não foi seguida. A URI foi alterada e tudo que tinha sido relacionado, indexado naquilo quebra, quebra no momento seguinte. É um bom exemplo para o Estado. O Estado tem o município também. O município usa o DO. E aí a quinta estrela é o que a gente chama de link to the data ou dados ligados que aí é um passo super elaborado que é a ideia que a gente estava conversando um pouco antes de você ter ontologias e você ter definições semânticas em cima das informações de forma que eu consiga cruzar uma informação que está em uma base de dados com uma informação que está em outra base de dados porque eu sei que semanticamente elas têm a mesma informação de lugares diferentes mas elas se relacionam. Então isso é importante. Então eu vou passar para o próximo slide já aproveitando que é exatamente o que eu ia falar que o que a gente considera de dado aberto é exatamente a partir da terceira estrela. A partir da terceira estrela garantidas as três primeiras aí você começa a falar em dados abertos de verdade porque as duas primeiras você está disponibilizando a informação elas são pré-requisitos mas para você falar em dado aberto você tem que ter o formato aberto sem o formato aberto a gente não consegue falar em dado aberto efetivamente. Então essa escadinha ela mostra um pouco isso então o primeiro é a licença o segundo é um dado legível por máquina o terceiro é o dado aberto o formato aberto o quarto são as URIs únicas os endereços fixos e a última é o RDF ou linker data que é exatamente isso é você ter informação com informações semânticas então é você falar que isso aqui é um dado de orçamento ok mas semanticamente quais são as informações linkadas nesse dado de orçamento ah, é orçamento mas ele está linkado na educação ele está linkado com escola e com tal região e aí você começa a poder cruzar essa informação com outras bases e outros dados isso é o dentro dessa definição é o superassumo dos dados abertos quer dizer que quando alguém faz um pedido de informação ou quando um órgão público ele quer disponibilizar os seus dados tabulares dados estruturados em tabela ele a lei e o decreto ele determina que isso seja feito em formato aberto então quer dizer que se quiser fazer isso em formato aberto não pode ser em PDF tem que ser num formato estruturado de CSV para cima quer dizer se for uma planilha Excel quebra o galho mas não responde o critério quer dizer é fácil converter para um formato CSV mas ele não responde aquilo ali mas tem que ser a partir de um arquivo CSV que é um arquivo separado por pontivírgulas ou vírgulas ou tabulações ele está cumprindo o mínimo para ser um dado aberto sim mas eu tenho algo a adicionar isso em relação a acessibilidade da informação a gente tem uma discussão imensa sobre isso quer dizer que seja aberto e no momento de 2014 infelizmente também se libere dos outros porque para muitos dos clientes eles não tem como lidar com o dado aberto ainda porque não é uma questão de expertise de como lidar então quer dizer primeiro os dados abertos e se você for querer ser acessível se eu faça aqueles outros que não que não são abertos PDF e GLS mas não ao contrário porque o contrário é que o contrário leva a inversão disso primeiro o aberto e depois o outro mas no sentido de acessibilidade de colocar o dado aquela informação no maior número de clientes ou pessoas que possam ver aquela informação ou o dado a gente tem uma discussão enorme sobre isso em relação aos padrões e aí quando bate em ser acessível a gente tem que olhar a realidade quantos as pessoas usam o que ou não usam então primeiro aberto e infelizmente ainda chegaremos ainda num ponto em que não precisaremos usar os outros mas a gente precisa ser acessível para pensar em todos uma função pública disso então tem que pensar nisso também eu odeio falar isso isso é contra mas é um fato concreto pessoal a gente vai fazer um brevíssimo intervalo em dois, três minutos no máximo e a gente já está de volta pessoal boa tarde novamente estamos voltando para o segundo bloco do nosso debate sobre governo eletrônico dados abertos e tecnologia da informação como instrumentos de democratização do Estado e aumento da transparência aqui o Diego Rabatone Oliveira e o Caio Lucena participando desse debate bom a gente estava falando aí no intervalo sobre tecnologia da informação e como isso aí de que forma que a lei de acesso de certa forma alavancou a tecnologia da informação como uma prática ser disseminada para dentro do Estado e da relação Estado-sociedade o pessoal que estava comentando a Cristina Precioso o Daniel Araújo e a Mari Bela Mancha estavam falando a gente estava falando aqui sobre o sistema SPDOC que é tecnologia da informação aplicada para fazer uma gestão de onde estão localizados os processos em papel na máquina algumas secretarias tem outras não tem apesar isso ainda é uma loucura porque sai de uma secretaria para outra você perde a referência daquilo ali mas ainda assim tem alguma coisinha só que ele não é um sistema apesar de usar a tecnologia da informação dentro da máquina e tal ele ajuda a organizar alguma coisa procedimental dentro da máquina mas não é utilizado como mecanismo de transparência quer dizer o ciradão ele não consegue olhar para dentro do SPDOC que é só o que a gente estava falando é um software para fazer visualização eu tenho que discordar porque ele tem previsto e funciona se você tiver o seu protocolinho lá você coloca o número no sistema público na aberta para o cidadão e aí ele pode ver a história onde está parado ou não está parado o seu processo o seu próprio mas é o seu próprio sim no interesse próprio eu me referia aos processos da administração como um todo que tem quase uma senha é o número do processo ano mês dia hora minuto e segundo sem essas informações completas não é possível saber não é possível entrar no sistema não sei quem tem um usuário para acesso restrito eu posso adicionar que eu fiz um pedido de informação nessa base de dados e ela foi negada eu recorri a razão aí é pessoal eu considero que não tem nada de restrito e a razão que foi dado não foi essa foi que um comitê decidiu que eu não deveria ter acesso é uma razão e fundamentou mas esse é o ponto também é uma abertura que não é questão sobre o fato em si mas a abertura da máquina ela se protege não é isso você começa a enxergar coisas que vão contra interesses vários dentro das máquinas são federal também e municipal então é isso é uma reação a isso uma reação a essa proteção o uso de TIC demonstra isso e cada vez mais é inevitável mas é é um passo de cada vez infelizmente nessa empreitada aí pela pela abertura do Estado a gente está vivendo isso aí a Constituição foi 88 mas agora 25 anos depois a gente está conseguindo fazer alguns mecanismos de abertura das informações não estou nem comentando sobre participação na tomada de decisão nos processos de construção das políticas públicas mas essa abertura das informações públicas é o cidadão que ele quer saber alguma informação seja pessoal dele alguma informação mais estruturada acessa uma base de dados como essa da SPDOC por exemplo ele vai lá e faz um pedido de informação entra no sistema do serviço de informação ao cidadão faz lá um sisteminha vai ter um número de protocolo aquilo ele entra na máquina e a burocracia começa a fazer um processamento daquilo bom 20 dias depois a administração tem que dar uma resposta pode até pedir uma prorrogação desde que justificada para no máximo 30 dias passados esses 30 dias algumas coisas podem acontecer o pedido pode ser atendido plenamente e a pessoa ficar satisfeita o pedido pode não ser atendido por negação de resposta W.O. ali e pode ter uma resposta equivocada ou pode ter só uma transparência performática ali ou alguma alegação como essa que deram para o Caio de que aquela informação não será disponibilizada se eu entendi bem foi isso Caio porque está sob processo de tomar a decisão de um conselho que ainda não tomou essa decisão não tomou que não não tomou que não deveria ter para isso existe o mecanismo do recurso tem recurso de primeira instância recurso de segunda instância e é importante fazer até o fim esses processos porque eles dão transparência para a própria recusa do Estado às vezes em abrir as informações quer dizer ainda que em alguns lugares esse processo todo de pedido de informação resposta recurso resposta recurso resposta e tal tem alguma transparência ainda que isso não seja sistematizado quer dizer é constrangedor de certa forma dar respostas muito toscas mais ou menos porque se você pega por exemplo acho que o do Estado de São Paulo do Governo Federal também os sistemas de informação o SIX eles são sistemas que os pedidos são privados ali dentro você tem que fazer o login com o seu acesso e você faz o seu pedido e você tem a sua resposta para o seu pedido mas você não vê o dos outros mas ainda assim você não entra lá e vê a lista você não vê a lista de pedidos que foram feitos para cada secretaria para cada departamento seja lá o que for então nesse sentido uma das atividades que a gente desenvolveu dentro da comunidade de transparência hacker um dos projetos que a gente fez foi o Queremos Saber o Queremos Saber era basicamente um site que você ia lá você cidadão entrava lá fazia o seu pedido podia colocar o seu nome ou não enfim é uma outra discussão que é a questão do anonimato no pedido a gente pode eventualmente até entrar nela depois mas você fazia o seu pedido o sistema enviava um e-mail para o órgão responsável por aquela informação que você selecionava lá e toda a troca de mensagens entre você e o órgão público era intermediada por esse sistema do Queremos Saber e toda ela ficava disponível publicamente para qualquer pessoa então você dá transparência a esse processo de pedido de transparência por assim dizer que infelizmente a gente teve que partir para uma solução dessa não faz o menor sentido mas enfim foi um caminho então desse ponto de vista a tecnologia ajudou muito porque a pergunta e a resposta sendo públicas efetivamente aí sim faz com que o servidor público pense duas vezes antes de dar uma resposta esdrúxula negando um pedido de acesso a informação que a gente já viu várias vezes eu já vi muitos pedidos com respostas completamente descabidas e aí eu acho que dando transparência ela ajuda muito eu acho que a tecnologia ajuda muito nisso você ter processos seja totalmente do estado seja parcialmente do estado ou parcialmente da sociedade civil intermediados por meio da tecnologia ela ajuda muito nesse meio campo entre sociedade e governo então você permite por exemplo vamos pegar um exemplo clássico a SP Trans ela começou a disponibilizar informações de todas as informações que ela tem com relação ao sistema de transporte da cidade de São Paulo por meio de uma API pública então por mais que eles não tivessem mão de obra capacitada em quantidade suficiente para desenvolver aplicações que são úteis para a sociedade civil isso permitiu com que hoje a gente tenha aí uma dezena se não uma centena de softwares principalmente para celular que tem lá você consegue entrar lá e ver onde que está o ônibus que eu quero pegar qual que é o melhor ônibus para eu pegar de tal ponto a tal ponto e eles funcionam e eles funcionam super bem intermediados por meio da tecnologia fornecida pelo poder público e em parte desenvolvida pela sociedade civil então você tem um ganho aí para o usuário comum para o cidadão que assim é incomensurável você não tem como mensurar o quanto isso pode impactar na vida das pessoas isso olhando pelo lado executivo acho que o legislativo talvez tenha sido o que mais avançou nesse sentido de diálogo com a sociedade civil por meio da tecnologia então a gente tem alguns exemplos por exemplo o E-Democracia da Câmara dos Deputados que é um espaço de debate de formulação de conceitos públicos que vão ser usados pelos legisladores você tem o cabinete digital do Rio Grande do Sul que é do executivo e que eles fizeram uma consulta pública para o orçamento participativo do Rio Grande do Sul que até hoje até onde eu sei é a maior consulta pública que já foi feita para o orçamento participativo no mundo foram mais de acho que 400 mil participações então assim é uma coisa de uma escala nunca antes imaginada que a tecnologia permite é uma ágora grega potencializada por conta quer dizer você consegue institucionalizar hoje processos democráticos de forma mais ampla por causa da tecnologia com o uso da tecnologia você tem o participatório que também é do legislativo não mentira o participatório é do executivo federal participa BR também ou participa BR também são duas plataformas que andam bem próximas que são espaços de discussão pública aberta sobre políticas públicas e que vão influenciar de alguma forma na tomada de decisão do gestor público então acho que são tecnologias que estão aí para agregar que trazem uma mudança de hábitos e costumes deixa de ser simplesmente o cidadão enxergando o poder público como um prestador de serviços um mero prestador de serviços que eu só reclamo e passa a ser uma coisa muito mais eu cidadão podendo interferir e influenciar como essa decisão está sendo tomada e ao mesmo tempo para o Estado isso é positivo porque ele vai tomar uma decisão que é respaldada publicamente pela participação e pela opinião da sociedade civil porque isso é uma coisa que a gente tem que ter em conta quando você olhando para o Estado o Estado muitas vezes ele vai tomar uma decisão o gestor que nem não necessariamente ela vai dar certo eu acho que a sociedade civil ela precisa ser mais permissiva a erros do Estado desde que sejam erros dentro de um certo planejamento a gente sempre sabe que é possível mas a partir do momento que a sociedade civil participa desse processo os erros eles passam a ser conjunto de todo mundo de alguma forma e a gente vai aprendendo com esses erros e evoluindo acho que a LAI é um exemplo disso foi uma coisa construída em participação por meio da tecnologia de alguma forma contou com a participação de muita gente assim como o arco civil da internet e que os erros eventuais que ficaram desse processo podem ser corridos no futuro mas foram erros talvez menores do que se tivessem sido feitos alguma coisa fechada dentro de um gabinete ou de uma secretaria eu posso citar nesse caso que você falou mesmo a internalização do queremos saber na CGU agora inclusive e no município quer dizer no pedido você escolhe meu pedido será público porque uma base de pedidos públicos será divulgada anonimizar o problema todo é o dado pessoal da pessoa que está lá se ela quer ou não que seja disponibilizado que é bom que ele escolhe que não é publicamente algumas coisas são super privadas quer dizer é um exemplo típico que eu ouvi em um julgamento do sistema inclusive para ganhar um prêmio que o cidadão colocou lá o nome que ele tinha uma doença venérea XYZ isso publicamente para ele pode ser constrangedor então ele deve ter a opção de não eu quero que meu pedido seja público isso aí eu acho que é interessante porque é uma internalização de uma reação ao queremos saber das experiências retiradas ali é importante o Estado internalizando e outra tem sobre a publicidade eu tenho uma outra coisa que esqueci agora deixa eu pegar um gancho que a gente internalizou também a gente tem uma cultura autoritária que durou vinte e tantos anos no Brasil e depois a gente deu um processo de democratização e a cultura essa cultura autoritária do medo do sigilo de tudo ser fechado e tal é uma coisa que aos poucos ela tende a uma contracultura praticamente então esse caso por exemplo eu acho que ilustra muito bem o caso de uma pessoa que tem uma doença X e é óbvio que se alguém tiver acesso àquela informação saber que aquela pessoa tem uma doença X uma pitada de bom senso é suficiente não eu não concordo com isso como você pensa não existe bom senso é um conceito subjetivo isso aí não dá quem classificará o cidadão o cidadão classifica eu classifico esse meu pedido não era isso que eu estava me referindo eu estava me referindo a outra coisa sobre você tem um conjunto de informações públicas que às vezes a pessoa que está do lado de dentro da máquina as cadas no governo estadual por exemplo a classificação de sigilo é isso muitos documentos de informações não foram classificadas até agora e já faz dois anos que a lei entrou em vigor três meses depois essas informações deveriam estar no processo de classificação mas a classificação não é assim então sim esse é um problema complexo a classificação é subjetiva dependendo do caso e isso é um caso típico bem do estado do arquivo de estado classificar no caso de segurança isso é super crítico não posso fazer uma classificação aí é um exemplo em que a lei ela corre demais e não dá para dar conta da realidade porque para você impor sigilo você precisa ter argumentos e razões tipo factuais discutidas dentro daquela esfera e com a sociedade não é assim senão você pode expor nessa ânsia de transparência para tudo coisas que não deveria mas como é que o servidor ele faz o servidor lá do SIC de um setorial que foi confrontado com um pedido de informação e ele próprio não sabe sobre qual é a classificação daquela informação solicitada porque afinal de contas o órgão para o qual ele trabalha não fez os procedimentos de classificação daquelas informações então ele não tem nenhum catálogo das informações classificadas para saber e tampouco tem os seus institutos internos de classificação está perdido e ele tem 20 dias para processar aquilo é por isso que tem muitos servidores no governo federal e no estadual que não querem exercer essa função porque em muitos casos você não tem aonde a quem recorrer e você assume uma responsabilidade objetiva daquilo ali se você não respondeu então você vai você pode responder como servidor por uma negativa por uma informação a recusa de fornecimento de informação inserir responsabilidade tudo está na lei você pode ser mudado é o contrário vai reverter aquilo contra o servidor então o cara prefere dar uma resposta obtusa ou não responder a ter que responder algo que errado ou não errado o excesso ou não porque ele sabe que é diferente de alguém que está do lado de fora na sociedade civil ele não sofre nenhuma sanção ou retaliação por isso e lá dentro ele sofrerá retaliação não é retaliação formal e informal então não é a gente tem que olhar a realidade como ela é não ficar simplesmente olhando a lei pela lei então menos eu entendo eu também quero isso mas é a gente tem que avançar o que? avançar na melhoria da classificação pressionar os classificadores vamos classificar essas coisas que fica nessa de não vamos fazer porque alguém não classificou esse é um argumento negativo acho que positivo é vamos aumentar a capacidade de geração de cada e de classificação do sigilo e agora para afinar no governo federal isso é crítico porque não tem aqui ainda tem estrutura de classificação no governo federal estão vendidos não tem essa estrutura e os habituadores federais vivem num ao Deus dará porque não tem a classificação objetiva e o decreto federal é muito ruim nesse sentido o Estado do Alguém que define tudo isso lá eles ficam numa subjetividade que dá muito problema mas o fato de estar regulamentado no decreto não implica necessariamente ele ser implementado não implica mas é melhor ter algo expresso e não implementado do que aquilo que não existe o vácuo legal é uma coisa horrível tem uma série de processos de coisas que acontecem nos Estados no vácuo legal porque não tem nada eu não tenho nenhum marco que diga algo então qualquer coisa vale mas veja Caio a lei é muito clara a lei é muito clara em dizer que a transparência é a regra o sigilo é exceção então mas é que tem a transparência tem uma responsabilidade em cima dela também ela não é simplesmente uma liberação irresponsável de informação eu concordo mas a responsabilidade não tem que estar nas costas do servidor que está ali na frente responsável por disponibilizar aquela informação mas a lei fala isso se uma informação não a lei fala que se ele não disponibilizar uma informação sem justificativa ele pode ser responsabilizado por isso a lei não fala que ele vai ser responsabilizado se ele divulgar uma informação aspas que não deveria então mas mas objetivamente porque o não deveria se a informação porque a lei deixa claro se a informação não foi classificada ela é pública e tem que ser disponibilizada isso daí não está na lei está a transparência é a regra o sigilo é exceção se o documento não foi classificado como sigiloso as informações que não forem classificadas caem pelo que está no decreto e na lei se elas não forem classificadas até o período de classificação se tornam públicas o que é um perigo porque podem ter informações de segurança nacional mas é assim que é e isso deveria gerar uma pressão para classificar é um conflito de interpretação legal isso é problemático mesmo porque no final se a lei falar isso e acontece um problema de segurança nacional de uma liberação entendeu você 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 entra em um 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 o que eu falei era sobre é que o o avanço também foi em sobre eu liberar o meu pedido e também avaliar a minha resposta que foi internalizado a partir do queremos saber quer dizer eu recebo uma resposta uma péssima resposta uma não resposta uma resposta obtusa ou qualquer uma coisa eu devo ter o direito de não só entrar com recurso que muitos não não entram com recurso porque não sabem do recurso porque perderam o prazo eu já perdi vários prazos então exemplo clássico objetivo meu também avaliar se a minha resposta aquilo que eu recebi atendia a demanda do que eu perguntei isso já está sendo internalizado no governo federal também lá pela cgu acho que no município eles vão internalizar quer dizer eu tenho que dizer que aquela resposta ela é muito ruim ela não responde nada eu tenho que ter esse esse canal ali porque a lei não fala isso os indicadores de responsividade dos pedidos de acesso à informação eles se baseiam muitos governos eles respondem que tem noventa e tantos por cento de índice de respostas atendidas isso aí não tem nenhum critério qualificado ele parte simplesmente do pressuposto de que se não entrou com recurso o órgão está presumindo que aquele pedido foi atendido e tem todos esses problemas de entrar com recurso que é difícil é uma outra argumentação que tem que ser produzida e tal então quer dizer que no final das contas esses indicadores que dão altos índices de resposta eles são bastante furados é isso totalmente totalmente porque o critério é única e exclusivamente houve uma resposta se ela foi positiva se ela foi negativa se o cidadão concordou com ela ou não isso não é levado em consideração na geração desses índices indicadores então acho que isso é uma coisa que precisa evoluir junto com a clareza que ainda não existe de qual é a instância de recurso para cada passo eu não sei para quem que eu vou fazer o recurso isso não é claro então isso atrapalha muito o cidadão o cidadão não conhece a estrutura organizativa da máquina pública para saber para onde que ele vai fazer o recurso ou não os sistemas de tecnologia de informação aplicados para transparência passiva para fazer o pedido de informação são SICs ou ESICs são serviços de informação cidadão que tem lá os seus sites quase todos os governos razoavelmente estruturados já tem alguma coisa nesse sentido rodando então em tese a maioria pelo que a gente tem visto funciona assim mesmo o sujeito vai lá faz um pedido escolhe o órgão destinatário daquela solicitação de informação faz o pedido e rola um acompanhamento por trás a resposta chega para o sujeito se não chegar a tempo ele tem 10 dias depois do prazo para fazer o primeiro recurso e o recurso não é nada sofisticado é uma argumentação ele fala meu pedido não foi atendido ou não houve resposta nenhuma ou a resposta que veio ela não atende o que eu pedi ela fala uma coisa eu pedi outra uma argumentação em texto não tem burocratiquez não tem juridiquez responde e manda o órgão tem 5 dias para responder quem responde a primeira instância recursal é o dirigente de cada órgão a segunda instância recursal geralmente muda de governo para governo o governo estadual é um o governo federal é outro e tem uma terceira instância recursal prevista quer dizer é quase como o Supremo Tribunal Federal de instâncias recursais mas é difícil fazer esse acompanhamento de prazos e muitas pessoas acabam perdendo e perdeu prazo tem que começar o procedimento de novo foi assim que fizeram o mecanismo mas é importante ir até o fim desses processos porque sem essa pressão da sociedade para o nosso lado aqui mesmo às vezes é mais fácil dar uma resposta mais ou menos satisfatória que não nos motive a dar uma resposta qualificada em dados abertos quando é o caso as experiências em relação a dados especificamente elas funcionam quer dizer você insiste 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 os dados são liberados eu tive uma liberação agora a semana da prefeitura lá que é uma coisa que não era sigilosa por natureza mas acontece às vezes o descompasso está em algum processo interno dos órgãos que não é é uma questão de não liberação é porque o órgão não fez uma eleição de casa ou porque não caiu na pessoa que deveria receber o pedido então a insistência é boa porque também a gente não pode só pressupor que existe que o estado é ruim não é isso tem processos dentro que não funcionam e não é uma fé também é coisas que acontecem tem tomadas de decisão também e às vezes essas tomadas de decisão acontecem em instâncias que são opacas elas próprias são conselhos e comitês que não tem produção de atas e não tem pautas prévias são possíveis de nesse caso específico é interessante porque serve internamente de uma forma didática porque o propósito começa a se entender também porque a hora que o pedido começa a subir independente do pedido o secretário ou o dirigente máximo ele toma conhecimento de alguma forma daquilo então muitos nunca foram sensibilizados para aquele tipo de problema então o cara fala se existe isso então de alguma forma sobe para a outra administração dos órgãos é bem interessante isso porque tem um um efeito transformador de didática o cara aprende o próprio secretário às vezes aprende que ele pode fazer aquilo que é interessante fazer aquilo ou que ele deve fazer aquilo que ele não sabia ele estava pensando na política pública dele na política de saúde pela educação cultura ele não tinha não estava pensando na política de direito de dar acesso à informação é interessante isso a gente está nesse processo aí a gente está tendo que chegar no final aqui do nosso debate mas a gente está num processo de abertura do estado de fortalecimento de instâncias democráticas de fortalecimento da própria agenda de transparência e gostaria antes de tudo de agradecer por vocês estarem aqui ajudando a gente a fortalecer esse debate e trocar ideias avançadas aí nesse sentido muito obrigado por estarem aqui eu gostaria de passar a palavra para vocês fazerem considerações finais fiquem muito à vontade obrigado Leandro eu agradeço o convite e parabenizo pela iniciativa acho que é de fato isso acho que é uma das coisas importantes a serem feitas a lei de acesso veio teve muitos benefícios trouxe muita coisa importante mas a gente precisa continuar evoluindo e eu acho que esses espaços de discussão e de formação são muito importantes então tanto internamente do governo acho que também precisa avançar isso com a população acho que a gente precisa evoluir em várias frentes diferentes eu sei que é sempre difícil mas a gente precisa trabalhar numa frente de organização interna do estado para conseguir disponibilizar as informações ativamente e por meio de APIs que permitam automatização dos processos e das consultas acho que a gente precisa avançar na disponibilização como um todo das informações precisa avançar na formação da população como um todo para as pessoas conseguirem entender sobre esses processos todos e no processo educativo também acho que o uso da tecnologia da informação pode ajudar muito nisso de construção de portais que sejam focados no cidadão final e expliquem para ele como que funciona como que ele pode fazer um pedido de acesso sobre a obra que está acontecendo no quintal da casa dele ou na calçada da casa dele como que ele pode interferir no processo com o subprefeito ou com o secretário de saúde do estado enfim acho que a gente precisa evoluir nesse processo educativo tanto dentro do governo quanto fora do governo as pessoas precisam entender e conhecer um pouquinho melhor fico à disposição caso alguém queira me perguntar sobre qualquer coisa que foi falada por aqui e para outras oportunidades também acho que é um pouco disso obrigado legal também né seguindo o script eu agradeço também a oportunidade acho que a lei e esse novo mundo de informação aberta tem grandes oportunidades e que a gente deve avançar na educação sim mas eu não sou tão otimista no sentido de que o cidadão comum ele conseguirá entender essa complexidade total acho que a gente com o abertor de dados é caminhar para a participação social acho que é uma frente que para o país será melhor porque a gente vive um gap de legitimidade das instituições então se através da tecnologia a gente conseguir fazer aquilo com que os cidadãos eles participem de alguma forma das decisões mesmo que sejam pequenas decisões você já vai tirar um pouco dessa pressão da tampa social de uma forma que a gente consiga evoluir nisso e não tipo cair em conflitos conflitos e mais conflitos a gente acabou de ver no passado e viu agora e verá de novo ano que vem porque isso daí é o gap de ele não se sente representado e não participa e não quer que ele participe mesmo então isso gera frustração coletiva e diversos tipos de ações que podem ser negativas e culminar em violência então nesse sentido a gente pode usar a tecnologia de formas super positivas para isso para abrir a participação em processos decisórios e também consultas consultas públicas que não as audiências públicas que muitas delas não dão tanto resultado assim audiências públicas eletrônicas seriam um avanço importante que os cidadãos eles participassem disso por aí obrigado estão abertos a perguntas e novas oportunidades a gente vai chegando ao fim gostaria de deixar uma mensagem positiva e otimista em relação a transparência pública o estado ele representa muito dos conflitos que a própria sociedade tem de conflitos de visão de mundo conflitos de interesse e a gente está no esforço do lado da trincheira de tentar fortalecer a agenda de transparência para dentro do estado fortalecer os institutos democráticos e aumentar a legitimidade do estado perante a sociedade então utilizem a lei de acesso à informação para ajudar o estado a se abrir a se tornar mais transparente é um direito conquistado foi com muita luta que esse direito avançou está à disposição da sociedade e utilizem a gente tem o blog da gestão online que a gente vai colocar tem materiais lá esses vídeos estarão disponíveis lá daqui a poucos dias o endereço é gestão lai sem os acentos sentiu gestãolai.sp.gov.br esses debates vão estar lá vão estar também nesse canal do youtube que vocês estão acessando e gostaria mais uma vez de agradecer vocês agradecer vocês que estavam aqui agradecer a equipe que deu esse suporte todo pra gente e a gente se vê numa próxima oportunidade obrigado a todos e aí